Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Triforce Cast, eu sou o Pancada Plays, eu sou o Rick, eu sou o Cioff, e esse é o Triforce Cast, solta a vinheta aí DJ! O Cioff esqueceu que é o Cioff? Oi? O Cioff esqueceu que é o Cioff? Não, eu só dei risada que tem um jeito de falar, aqui é o Rick, eu dei risada. Hoje a gente não está com um tema fixo aí pessoal, então a gente vai mais bater um papo, por isso que vocês estão vendo aí no título do episódio de hoje, que é mais um bate-papo aí de boteco mesmo, só para a gente bater um papo sobre alguns assuntos que estão pendentes aí na atualidade, falar um pouco do nosso conhecimento também, e muitas neiras. Mas começando aqui, eu vou pedir aqui para cada um, falar o que está jogando no momento, que é uma coisa que eu acho bem interessante a gente soltar aí para o pessoal, o que vocês estão jogando, novos projetos, esse tipo de coisa. Eu vou pedir para o cara que mais fala nesse podcast começar aqui então, manda ver esse óbvio. Eu? Eu vou pedir para o Rick. Eu comecei um monte de jogos novos, mas, cara, é aquilo né? Então assim, eu comecei o Chrono Cross, né? Eu estou, já estou na parte do Lynx, mas eu estou meio perdido, não estou lembrando o que tem que fazer. Eu comecei também o Rune Factory 5, mas eu acho que eu vou dropar do jogo. Eu achei ele, ele é legal, mas não sei, cara, eu gosto mais do Rune Factory 4, eu acho bem mais, bem mais legal. Mas, não sei, ele não me fisgou. Comecei, além dos jogos de Farm Infinito, né? Diablo, Monster Hunter, eu comecei mais um de Farm Infinito esses dias. Ontem, na verdade, para ser mais exato. Ontem, dia 22, 22 de abril. Eu comecei a jogar Warframe, fiz 10 horas só ontem de Warframe. Jogo viciante, nossa, muito viciante o jogo. E eu fiquei com vontade de jogar hoje o dia inteiro o Warframe. Eu só parei porque o Pancara quer jogar um pouquinho de Monster Hunter, né, Pancara? Ele já tinha falado para eu, na verdade, eu tinha falado para ele para a gente jogar. E aí ele só, ah, eu vou jogar agora. Então a gente foi. Exatamente. Até que pouca coisa, é como você joga jogos muito grandes, né? Então é por isso que você está jogando pouca coisa, né? É que alguns do cast passado ainda também não terminei, eu estou jogando ainda. Como, por exemplo, Monster Hunter Freedom Knight, que eu estou jogando. O, 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 como é que fala? O, o Digimon, Cyber Sleuth, Sleuth, Sleuth. Você está jogando o Cyber Sleuth? É, o Cyber, o Hackers Memory, está jogando esse também. Também eu falei no cast passado, estou jogando ele ainda. Os que eu estou jogando ainda, cara, não vou repetir, sabe? Mas os que eu comecei novos foram esses aí. E no seu caso, Rick, você tem, você está jogando bastante coisa? Como é que está? Porque agora você está, estou tunado, né? O Rick, do podcast anterior até esse podcast aqui, o Rick já está muito tunadão, já entrou de cabeça, mergulhou de cabeça ali de cara na nova geração, né? Então, eu quero saber de novidades, mano, me conte aí. Estou, mas vou falar para você que não estou jogando nenhum jogo de nova geração. Nem eu, graças ao Game Pass, eu estou... Tem o Forza Horizon 5 aqui, está bem legal, mas não estou querendo jogar ele, não. Eu estou jogando, comecei a jogar o Dark Souls Remaster, né? Que é de Xbox One, estou jogando ele no Series X e Series S aqui. Está maneiro para caramba. E vou falar para vocês assim, eu curto as séries Souls, assim, desde sempre, mas eu nunca tive paciência de jogar, né? Eu sempre fui daquilo ali, morri para o primeiro inimigo, mais bobão que tenha na tela, eu ficava injuriado, socava o chão, queria estralar o controle na parede de ódio, saia xingando até a última árvore genealógica lá do Hidetaka Miyazaki. Ficava doido, cara, de raiva, de raiva, muito doido. Mas aí depois que saiu o Elder Ring, eu fui... Eu senti vontade de jogar, cara. Aí, assim, tem gente que fala, ah, porra, você está seguindo o detonado, cara. Mas se eu não seguir o detonado em Dark Souls, eu não vou para frente, cara, entendeu? Aí eu estou seguindo o detonado lá do canal Tática 10. E, meu, eu estou conseguindo jogar de boa, estou fluindo naquele jogo ali. Entendeu? Eu estou sabendo fazer as builds certinhas. Não estou fazendo igual no detonado, estou fazendo a minha própria, mas eu estou seguindo. Está indo, de vez em quando dá um rigizinho aqui, mas de resto está indo de boa. Estou gostando. E eu quero terminar ele logo para poder começar o 2. Você deve ser que nem eu, né, Rick? Tipo, você não... Você pega esses jogos de mundo aberto, que ele é aberto demais, você acaba, tipo, se perdendo em milhões de quests e acaba... Ah, nem lembro o que eu estou fazendo aqui. Aí você acaba dropando o jogo, né? É, então, cara, eu sou igual o Zoro no One Piece, cara. Estava mostrando a placa para ir para a direita, eu vou para a esquerda e fico perdido. Eu falei, pô, mas por que eu estou aqui? Entendeu? Eu me perco total, cara. Fico totalmente perdido, totalmente perdido. Eu não sou muito fã de jogo de mundo aberto, eu fico perdido. É muita possibilidade para mim. Eu falo, cara, é muita opção. Me dá só uma, não preciso de tanta, não. Aí, beleza, estou jogando isso aqui e está indo. O outro que eu comecei a jogar foi o Sonic Boom no Wii U. Eu tenho ele desde o lançamento. O pessoal falava mal para caramba. Aí eu comprei no lançamento, testei e falei, pô, que jogo ruim. E aí, deixei ele. O senhor fala, eu dropei ele. Aí, assisti o Sonic 2 aí, o filme e falei, cara, eu vou pegar esse joguinho que eu tenho aqui e eu vou jogar. E eu comecei a jogar esse Sonic Boom, mano. E até que não é ruim não, cara. Se comparado ao Sonic 2006, isso daqui é o paraíso, cara. É o Heber, sabe? O jogo é legal, eu estou me divertindo, porque a ideia do jogo é divertir, né? E eu estou me divertindo. Assim, ele parece muito com Hatchatin' Clank, sabe? Você tem que ficar achando peças nos cenários. Se você quebra, você começa a juntar peças, assim. Porque depois você pode usar essas peças para poder comprar ou melhorias para os personagens, ou, tipo, fazer upgrade na vila que você está e tal. Ele não parece com nada em Sonic, assim. Tem poucas partes do jogo que lembra Sonic, sabe? Você passa a maior parte do tempo dando porrada nos inimigos, trocando de personagem o tempo todo e tal. Mas eu achei interessante, cara. Entendeu? O único ruim é que ele roda um pouco mal no Switch, né? Ele roda, acho que, abaixo de 20, 25 FPS. Tem hora que ele fica dando umas dropadas de frame, assim, que é irritante. Mas, de resto, o jogo é legal nisso, né? Eu ainda estou na minha saga, ainda, no Xenogears, ainda. Entendeu? Porque toda vez que eu pego ele para jogar, eu acabo dormindo. Então, tá, é meio difícil. Complicado. Mas você está dormindo porque o jogo está até diante ou é o cansaço mesmo? É o cansaço, cara. Tem vezes que eu pego aqui e falo, não, vou jogar um Dark Souls. Aí começa, aparece aquela tela assim, Dark Souls, aperto Start. Aí eu aperto Start, aí bate o sono. Fala, não, não, eu vou desligar, aí vou dormir. Estou aguentando parar e pega. O Xenogears, eu parei também, o Rick. Eu baixei aquele dia lá junto com você. Gente, não estamos fazendo apologia à pirataria, tá? Porque só dá para jogar o original. Só dá para jogar com o legenda em português baixado, né? Mas eu tenho o jogo original na PSN do PS Vita. Tenho mesmo, não estou brincando, não. Eu também, eu joguei, eu só passei a floresta lá, fui até Kislev, se não me engano, na cidade. Parei na porta, salvei, mas eu disse, mano, não vou jogar agora, não dá. É muito RPG na conta aqui. Aí eu parei, só vou voltar com o Zerapen, pelo menos os dois RPG aí. Ah, tá certo. Eu parei um pouquinho mais para frente, eu parei na cidade de Havé, para poder invadir o castelo e salvar a Margaret lá, né? Mas eu estou indo, eu vou terminar esse jogo, cara. Acho que até 2024 eu termino, se Deus quiser. Esse é o Xeno... qual que é esse aí? Xenogears. O Xenogears, PS1. Ah, tá. Você acha que eu tinha falado do Xenoblade, por isso que eu estava estranhando. Não, não, eu falei do Xenogears mesmo. Tá, então eu ouvi errado. Mas é isso, mano. E aí, o que mais? Ó, de mim é aqui só isso mesmo, não estou conseguindo nem parar acordado. Até que é muito. É, então, em relação, acho que a gente aqui, eu acho que eu sou um dos que mais tem tempo para poder jogar, né? O problema é que eu não perdi um pouco do costume de jogar fora de live, né? Eu estou jogando muito em live. Até os últimos jogos que eu finalizei, eu finalizei em live. Um deles foi o que o Cioff mesmo fez o pedido lá, né? Ele utilizou os pontos do meu canal da Twitch, não fazendo propaganda aqui, mas na plataforma roxa, ele utilizou os pontos para poder pedir o jogo que eu ia jogar. E ele falou para mim jogar o Zero Mission, né? E como é um jogo que eu tinha zerado faz muito tempo, e que eu lembro que na época que eu zerei, eu gostei muito do jogo. Falei, ah, eu vou até zerar. Só que não em um dia, né? Eu fiz uma live e tal, no padrão de duas horas e meia, né? Mais ou menos, duas, duas horas e meia, que é o que eu faço com lives que o pessoal resgata para eu poder jogar, né? E aí depois eu fiz outra live para continuar e zerei. Acho que deu quatro horas e pouco depois. Deu uma de duas e pouco, depois outra quatro horas e pouco. E aí eu finalizei o jogo, o jogo é maravilhoso, né? Só para relembrar. É bom demais o Metroid Zero Mission. Se curte o Metroid aí, pessoal que está ouvindo aí, eu recomendo muito que vocês joguem. Se não jogou, joga. Porque o jogo vale a pena demais. Porque curte o Metroid aí, é maravilhoso. Outro que eu zerei em live foi o Star Fox 64. Peguei uma semana aí, do mês aí, estava fazendo lives retrô, né? Na semana toda. Até inventei umas desculpas esfarrapadas aí, né? O jogo está fazendo aniversário, eu vou fazer live por causa do aniversário dele. Mentira, eu só queria jogar de novo. Joguei o Resident Evil 1, né? Zerei ele com a... Eu fiz até duas lives, porque no dia do aniversário eu fiz a live, fui trollado. No finalzinho lá, os zumbis me pegaram no corredor, me mataram. E eu morri no final do jogo e ia voltar muito. E como já estava muito tarde, eu finalizei a live. Fiz uma live no outro dia. E aí, como já estava tudo fresco na memória, fui até o finalzinho, zerei o jogo e tal, com o melhor final. Que eu não fazia muito tempo, nem lembrava como é que era o melhor final. Resident Evil 1. E aí, acho que num dia, dois depois, teve o aniversário também do Castlevania Symphony of the Night. Que é um jogo que eu já falo que eu sempre zero ele, né? Todo ano eu zero esse jogo. Fui lá e inventei uma desculpa, fiz uma live, né? Peguei a Shield Road, né? Peguei o escudo do Alocard e saí roubando geral, né? Só colocar lá e deixa o escudo na frente e sai atropelando todo mundo. Zerei o jogo lá só pra fazer a conta mesmo do aniversário. Zerei também o Buck Bumble, que é um jogo de tiro muito bacana, cara. Do Nintendo 64. E você domina uma abelha e você enfrenta outros insetos, né? E você pega... Tem vários tiros, assim. É muito divertido o joguinho. Muito divertido mesmo. Só que isso aí eu zerei offline, não foi em live, né? E zerei Donkey Kong 1 também, né? Deu vontade e falei, ah, vou jogar. E peguei e joguei, só que offline também. Não, eu zerei em live. E aí depois offline eu fiz 101%, né? Que é o total que você consegue fazer ali no Donkey Kong 1. Tava até achando engraçado porque eu fiz em 6 horas, né? Porque naquela tranquilidade, procurando, coisa que eu não lembrava e tudo mais. E um colega meu que é speedrunner do Donkey Kong 1, ele me mandou a foto dele. Falei, ah, acabei de fazer aqui, ó. Tem 36 minutos. Ah, se lascar. O cara fez em 36 minutos e eu fiz em 6 horas. Claro, ele é um speedrunner, né? Profissional e tudo mais. Tirando esses que eu zerei, eu tô jogando bastante. Quer dizer, eu finalizei as séries do Monsanto T4 Ultimate, né? Fiz o último vídeo. Finalizei a série do Monsanto T3. Estou trabalhando agora pra finalizar a série do Monsanto Rise. E tô viciado, viciado, jogando horrormente o Monsanto T3 Ultimate, né? Porque como eu perdi um save que eu tinha, que tava um tanto à frente, que era coisa de 100, 200 horas à frente do save que ficou. Porque como eu formatei meu computador há um tempo atrás, eu acabei esquecendo de fazer o backup do save, que eu faço do PC pro 3DS, do 3DS pro PC. Esqueci. E fiquei só com o save que eu tinha no 3DS, que tava um pouco atrasado. Tô jogando bastante T3 Ultimate pra recuperar um pouco do que eu perdi, né? E tô tentando platinar o Monster Hunter World Iceborne do PlayStation 4, só que offline, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que quando eu fiz live platinando, não foi uma live muito divertida, não ficou muita gente, sabe? Foi uma parada meio complicada. E aí no caso do Iceborne do PS4, as quests chatas eu tô fazendo offline, talvez eu traga depois as quests de caçada, né? Pra fazer em live. Eu acho que no meu caso é isso mesmo. Até que teve bastante coisa. Até que eu joguei bastante coisa. Então vamos lá, a gente vai fazer um papo de boteco aqui, que todo mundo já falou sobre os jogos. E eu queria levantar uma pergunta aqui pra gente começar a discussão, né? Que é em relação ao cenário atual. No cenário atual a gente tem muita coisa acontecendo, é claro. A gente tem a Nintendo roubando, a Nintendo fazendo as coisas caras, né? Tem as compras que teve aí de empresa e tudo mais no cenário gamer. Tem uma guerra rolando lá, né? Da Ucrânia e Rússia e tudo mais. Eu queria que a gente comentasse exatamente sobre muitas dessas tranqueiras aí, mas focado mais no lado gamer, né? Que é o foco do nosso... Mais o foco do nosso podcast. Não só o foco, né? Que a gente já faz outros assuntos também, mas... E aí, que... Vou mandar a bola pra você aí, senhor. Você gosta de falar? Achei que ia ser pro Rick, que o Rick é o que é o mais... Mais envoltado com tudo. É não, é que eu também sou, viu, Rick? Eu também sou, é que eu... Eu me seguro um pouquinho mais. Você também se segura. É que eu... Bem, o papo offline, né? Às vezes o papo offline flui mais, né? Mas... É. Você também se segura. Você tá segura que nem eu. Eu tô viajando. Então, né? Eu acho assim, né? Primeiro de tudo, os salários ficaram e os preços subiram absurdamente, né? Em 2015, eu comprava um PS Vita a 500 reais, que custava mais ou menos... Tô dando um exemplo, né? Do PS Vita, que custava mais ou menos, vai... Na época, vai... Cara, é... O que era mais ou menos, vai metade no salário mínimo. E em 2015, eu comprava mais ou menos isso. O meu 3DS, o meu 3DS, eu paguei 810 nele. Em 2015. É... E era o new. Não era o 3DS normal. Um PS Vita, hoje, usado, você paga 1.500 reais, que é um salário mínimo e meio. Então, assim, tudo aumentou. Tô dando o exemplo do PS Vita, mas o próprio PlayStation 4. Eu comprei o meu PlayStation 4 2014, por 1.400 reais, que era, na época, um salário mínimo e meio. E hoje, um PlayStation 5 custa 4.500 reais, que custa 4 salários mínimos e meio. Então, assim, é... Se você parar pra pensar, os preços ficaram uma loucura. E C-Gamer ficou muito caro. É... Tem vários fatores. Tem má administração da presidência. Tem a pandemia, que também influenciou, obviamente, né? É... Não tiro o fator pandemia. Agora, tem a guerra da Ucrânia aqui. A guerra da Ucrânia ainda ajudou um pouquinho, porque o dólar caiu, né? O dólar deu uma descida com a guerra da Ucrânia. Perdeu um pouco de valor, né? Mas... Continuamos ainda com valores muito abaixo. É, ajudou em algumas partes. O dólar realmente baixou. Mas, por exemplo, no cenário... Porque a gente até já fez um podcast aqui falando sobre isso. Mas no cenário cripto, né? Aconteceu um baque muito grande. Um pouco antes do começo da guerra aí da Rússia e da Ucrânia. Porque a Rússia também saiu do modelo cripto, né? Foi proibido lá no país mesmo. E não sei se... Não foi só por isso. Mas, com certeza, isso causou um grande impacto no mundo cripto, né? E aí as moedas baixaram bastante. Muitos jogos NFT deram problema. Né? E... Ou seja, ajudou em um lado, mas em outro acabou ferrando um pouco também, né? Mas... Cara, eu vejo isso daí... É assim, lógico, né? Que nem o senhor falou. E eu acho que a gente deve ter pego o 3DS mais ou menos na mesma época. Que o meu New 3DS também foi em 2015. E eu paguei nele também ali por volta de R$ 900,00 mesmo. Tava caro? Tava caro. Mas era um aparelho que tinha acabado de sair. Até aí? Sim. Beleza. Né? Eu peguei... Quando eu comprei o meu GameCube em 2015, eu comprei ele usado. Eu comprei ele com dois jogos. Com Metroid Prime e Sonic Heroes nele. Com tudo, eu paguei R$ 350,00 nele. Agora, se eu for agora no Mercado Livre procurar um GameCube, só o GameCube, ele tá custando mais de R$ 800,00. Entendeu? Então, beleza. Eu sei que tem aí Playstation 5 que tá custando os olhos da cara. Dá pra você pegar praticamente uma moto com o valor de um Playstation 5. Um Xbox Series X também é a mesma coisa. Tá caro pra caramba. Mas por que que os consoles antigos tão caros, entendeu? Porque não deveria estar caro. Então, tem essa coisa assim de muitas pessoas querendo vir aqui pro mercado retrô. E o pessoal que tem, tá enfiando a faca, cara. Sabe? É um absurdo você ver um Super Nintendo hoje, um Mega Drive hoje. Os caras querem não cobrar R$ 400,00 num aparelho desse. Sabe? E isso que me revolta mais, que me deixa mais bravo é porque eu curto, como vocês dois, eu curto jogar jogo antigo, né? E muitas vezes eu não quero ficar jogando por emulador. Eu queria jogar pelo próprio aparelho, né? E, pô, você tenta buscar uma outra forma de jogar e você não consegue. Porque os caras tu enfiando na faca também. Sabe? Mas, Rick, no caso de retrô, de console, é um negócio mais de colecionador, né? Então, ele vai ficar caro mesmo. Quanto mais tempo passar, tipo, em 2025 vai ser um preço maior ainda. Em 2030 vai ser mais caro ainda. Isso aí é indiferente da economia, isso aí, no caso. Vira coisa de colecionador, não fabrica mais. Não, mas eu até entendo o que o Rick tá falando, porque o mercado retrô, ele teve um aumento que foi muito diferente do... Porque, assim, se fosse proporcional o que você tá falando, eu até entenderia. Mas o que tá acontecendo agora não é proporcional, é uma coisa de conhecimento mundial mesmo. Eu até assisti um podcast há um tempo atrás do pessoal dos Estados Unidos, os gringos, que eles são colecionadores, cara. E eles estavam falando sobre isso que tá acontecendo. Não é só... Porque a gente tem muito aquela ideia de que, ah, tá acontecendo essa pegada porque no Brasil se pratica preços absurdos em tudo quanto é coisa. Porque a gente já tá acostumado a imposto muito alto, né? Muita coisa, assim, que ferra com quem ganha pouco, com o trabalhador, né? E lá nos Estados Unidos, isso foi refletido também. Mesmo eles ganhando bem, aumentou muito, muito mesmo, assim, a área retrô. E uma das coisas que influenciou isso foi alguns vendedores que compravam lotes enormes pra poder vender a preços muito mais caros. Justamente por quê? Porque são objetos raros, né? Que você não vai achar fácil. Quanto mais passa tempo, realmente ele fica mais caro. Só que o boom que teve desse ano passado pra cá, ele foi muito maior, entendeu? Foi muito maior do que desde o começo, aí, desde o... Foi o maior boom que já teve, assim, sabe? Em relação a valores mesmo, de retrô. Uma coisa bem absurda. É, então. Porque também envolve o quê? Deu a pandemia. Esse negócio chegou aqui pra poder ferrar todo mundo. Aí muitas pessoas, né, pararam de trabalhar, começaram a trabalhar em casa. Teve pessoas que teve redução salarial e tal. Saiu esses aparelhos doidos que foram lançados agora. Xbox e Playstation. Custando os olhos da cara. Você quase tem que vender... Se você quer ter um Playstation 5 e um Xbox, você tem que vender os dois pulmões pra poder comprar os dois aparelhos. Aí o cara não consegue comprar esse negócio. O que ele vai fazer? Ah, eu vou ficar com o meu console antigo, né? Ou vou correr atrás de um console mais antigo. Ah, vou voltar à minha infância, vou comprar pro meu filho aqui, jogar com ele e tal. Aí o cara vai num e-bay da vida, vai querer comprar um aparelho mais antigo, ou até um jogo mais antigo. Aí o cara se depara com um jogo custando 70, 80 dólares, entendeu? E é que nem o Pancada falou, pô. Tem cara que esses escapeladores aí, os caras vão lá, compram um lote imenso de jogo, de videogame, e chega lá e faz várias contas diferentes, mais ou menos com o mesmo valor. Ah, um por 79 dólares, outro por 69 dólares, outro por 75 dólares. É mais ou menos a margem que ele tá vendendo ali. E aí você não tem pra onde correr, entendeu? Você não consegue correr. E quando você acha um produto mais barato, você fala, pô, será que o cara tá vendendo mesmo ou ele tá querendo passar a perna em mim? Que nem eu já vi casos de gente achando isso, entendeu? E aí você não tem pra onde correr, cara. E aí é nesse caso que começa a rolar esquema de emulação, né? Que o pessoal começa a comprar TV Box, Retro Box, Arcade Box, Retropie, começa a comprar esses aparelhinhos e colocando em casa e começa a baixar, porque não tem outra forma. Porque o cara faz isso, porque ele quer ter uma coleçãozinha, quer ter um videogamezinho velhinho ali, bonitinho pra ele poder jogar final de semana. Não pode, porque o cartucho tá caro, o videogame tá caro. E aí vai dando aquela revolta, né, cara? Você quer colecionar, mas você não pode, porque o povo que compra em massa, quer vender no valor deles, acaba ferrando você e o mercado inteiro, entendeu? Sobe tudo. Às vezes nem isso, Rick, de comprar Retro Box, nada disso. O pessoal compra só o joystick mesmo, um joystick próprio pra celular, joga no emulador do celular e fica lá, que é muito mais barato, o celular ele já tem, entendeu? O Retro Box vai ficar só, vai ficar preso na TV de casa. É, é uma das saídas mesmo, né? A saída da emulação no celular aí é forte. É, mas é realmente um cenário bem triste mesmo. Eu entendo a revolta do Mano Rick e eu compartilho bastante aí dessa revolta também, porque como colecionador, é claro que eu tô parado ultimamente, porque como eu tô desempregado, eu tô parado. Mas eu tenho uma coleção bem bacana já de consoles, né? E tenho pesquisado, sabe? Só pra me manter informado pelos preços e, cara, é uma coisa que deixa muito triste mesmo. Porque, bom, videogame... Eu vou dar um exemplo. O Neo Geo aí, o Neo Geo CD. É um videogame que ele é caro, tá ligado? Ele sempre foi caro. Mas ultimamente você tá achando uns preços absurdos também. Você acha tipo 1.600. Ele sempre foi ali na casa dos 700 a 1.000, né? Agora, cara, é difícil você achar um abaixo de 1.000. 1.500, né? Completinho com controle e tudo mais, cara. Tá caro, tá muito absurdo, assim. Tá. Quando eu peguei o meu, quando eu peguei o meu Neo Geo, eu já peguei ele caro. Eu peguei ele em 2019. Eu peguei ele por 1.100, 1.200, mais ou menos. Entendeu? Agora, você vai ver, que nem você mesmo falou, 1.600, 1.700 conto. O cara tá vendendo isso daí. Se vier com o jogo ainda, chega a dois pau, né? É o valor que a gente achava naquele Neo Geo CD, aquele Neo Geo CDZ, que é aquele com dupla velocidade no drive, né? Que ele é praticamente raro, porque ele só saiu, acho que em 96 ou 97, já depois a SNK, ela cancelou a produção dele. Pô, esse daí você está achando hoje. Eu fui ver esses dias aí no... Caramba, como é que chama? Play Asia, se não me engano, que é aquele mercado asiático. Eu fui procurar ele, cara, três pau e 500. Entendeu? Isso só o console, não vinha cabo pra controle nenhum. Sim. Então tá caro, só que tá caro lá fora também, tá um absurdo. Tá, tá muito caro. E você vê aqui, como você falou, tem essas opções aí de emulação, emulação no celular. Tem uma paradinha que eu achei muito interessante, cara, que é aquele... Caraca, o pior que é um negócio que eu vi tantas vezes, mano. É, você tá falando de retrô, mas... É... Cara, o console padrão mesmo, se você gosta de jogar um lançamento, tá uma loucura. 350 reais um lançamento. Sim, tá caro. Entendeu? Vocês estão falando de valores de console a 400 reais. Eu tô falando de um jogo a quase 400 reais. Ou até mais, né? Tem jogo que tá saindo a 400. 450. É uma coisa que você tá louca. Antigamente eu comprava um videogame com esse valor. Entendeu? O salário é o mesmo, não aumentou nada. Não, não aumentou, a gente só fica se lascando. E aí entra na parte da Nintendo, da minha querida Nintendo. Porra, aquele Super Mario 3D All-Stars quando ele saiu, eu tava achando ele por 415, 425 reais, cara. Meu Deus. A mídia física. O que que é isso, cara? Ah, vou pagar 420 num jogo? Que absurdo é esse? Aí depois que ela parou de produzir o cartucho, se você for procurar aí a mídia física aí fora pra poder comprar, tem nego vendendo a 800 pau. Porque aí é coisa de colecionador. Cara, você tá de sacanagem comigo, né? Porra, É, às vezes até um produto com a qualidade pior, né? É. Entendeu? Aquele Dark Souls, Dark Souls não, Demon's Souls que saiu do Play 5 aí, pô, ele no lançamento tava custando 379 reais, cara. Pô, pelo amor de Deus, o cara compra um jogo de PlayStation 5 e parceira em 12 vezes. E o que é pior, mano, é que assim, esses preços, eles sobem e o dólar, o dólar tava tipo 5 reais e 60 centavos, agora o dólar tá na casa dos 5 reais. Aí você pensa, pô, vai dar uma aliviada. Cara, não dá, mano. Infelizmente, pelo menos nas lojas aqui, assim, raramente você vê o preço baixando um pouco, sabe, de lançamento. eles continuam sempre nesse patamar. Eles sobem muito rápido, mas pra descer demora muito mais tempo do que demora pra subir, sabe? Então esse valor que você tá falando aí, 370 e tudo mais, se você for procurar provavelmente um lançamento agora, alguma coisa forte, um AAA aí da vida, ele vai estar o mesmo valor, né, mano? E é uma coisa que fica realmente fica inviável, né? Aí você vai tentar fugir pra outro lado e chega do outro lado também e também leva pancada também. É, não tem problema de fugir. Entendeu? Não tem pra onde correr. Você quer tentar comprar. Você não consegue, cara. Os caras chegam aqui, você chega ali com aquela meta, com aquele tanto de grana que você junta pra poder comprar. E quando você vai atrás pra ver, o que você tem em mãos mal é 20% do que um jogo custa. Até se você for procurar ele usar, tá caro, pô. Então não dá. É só tristeza. Aqui eu já comecei com a onda de... Eu só vou comprar o primeiro que tem muitos jogos pra jogar. Muitos jogos antigos comprados. E só vou comprar o jogo que eu quero muito em promoção. Já parei... Já... Já parei total. Bem, também não tô com dinheiro no momento, né? Mas... Mesmo assim, já desde o ano passado eu já tava parando de comprar jogo porque... eu acho que tá num valor que foge do que é um entretenimento, né? Foge. Você já se sente... Você já se sente mal de ter que pagar esse preço todo. E aí, mano, quebra todo o entretenimento, na minha opinião. pior que essa. Isso é verdade, cara. Acho que o último jogo mais caro que eu comprei foi o Metroid Dread. Que eu... Ainda tava... Eu tava com o dinheiro na mão e tal. Foi o Metroid Dread. Eu paguei chorando ali os 300 conto, tá ligado? Isso porque eu peguei o digital, né? Então eu paguei ali 300. Acho que foi 280, se eu não me engano. Se eu me lembro bem. Acho que eu paguei 280 nele. A mídia digital, né? Chorei, mas... Tá certo. O jogo é um puta de um jogão. Já é meu Metroid favorito da franquia. E isso deu uma pequena aliviada, mas eu não deixei de me sentir lesado, sabe? Pelo valor. É uma coisa que você compra assim e você pensa. Poxa, se eu tivesse com dois, três... Antigamente, né? Dois, três desse daí, eu poderia estar jogando... Eu poderia comprar o console, tá ligado? Claro que não hoje em dia com o valor de hoje, mas se você for colocar isso aí no papel, assim, é claro que... Tipo assim, tem uma comparação que o pessoal costuma fazer que não é uma comparação muito exata, né? É você comparar o real com, por exemplo, com o dólar. Só que você tem que pensar o quanto que a gente recebe aqui e o quanto que eles recebem lá. A quantia que eles recebem lá é muito maior do que eles vão pagar num jogo, por exemplo. Já o que a gente recebe aqui, vou dar um exemplo do salário mínimo, cara, é muito... É quase a metade, tá ligado? É quase a metade. Você vai pagar 300 e pouco, 400 conto num jogo, o salário tá quanto? Mil e pouco? Mil e duzentos. Mil e duzentos? Foi pra mil e duzentos? Subiu? É, tá mil e duzentos. O salário mínimo agora tá mil e duzentos, tá? Mil e duzentos o salário mínimo? Não? Eu acho que não teve reajuste não, cara. Pera aí. Mil e duzentos e doze. Eu tô pegando informação com a minha patrocinadora aqui. Quanto? Não, ela falou que é mil e noventa e seis. Olha, tô passando informação errada aqui. Mil e noventa e seis? Não. É, rapaz. Eu coloquei no Google aqui, o Google me passou mil e duzentos e doze. É, aqui no Google tá dando mil e duzentos e doze. Minha patrocinadora passou errado. Aí, ó. Minha patrocinadora não sabe, não. É mil e duzentos, tá vendo? Não, eu passei certo. Ah, vai te catar. Tá vendo? Eu falei que era mil e duzentos. Mil e duzentos, cara. Aí, ó. Realmente, mas aí você pensa, você vai pagar mil e duzentos, um jogo, um jogo caro, um jogo bom ali, quatrocentos contos, trezentos e pouco, quatrocentos reais. Entendeu? Já é um terço do seu salário, cara. Aí você tem a conta da sua casa pra pagar, você tem comida pra comprar, se você mora em aluguel, você tem aluguel pra pagar. Você tem um monte de coisa, sabe? Tipo, é uma coisa que realmente, que nem o Sioffi falou, foge do entretenimento, mano. Tipo, você não vai querer pegar uma coisa por esse valor. Por mais que você goste de uma franquia, pô, mano, você gosta de ter o prato de comida na tua mesa, né? É uma coisa... Você tem que colocar o peso ali, né? É, quando você... Quando o entretenimento tem que ser um negócio sofrido, cara, já não é assim. Já não é divertido. Por exemplo, vai... Vou dar um exemplo, vai. Se você ganhar... Se você ganhar bem... Se você ganhar bem, você vai pra uma Disney, por exemplo, você ganha bem, mas você não ganha, tipo, pra poder esbanjar. Pra você ir pra uma Disney, você teria que juntar dinheiro por um ano inteiro, por exemplo. isso não são todas... É uma postagem muito pequena do brasileiro. Você vai gastar esse dinheiro juntado de um ano inteiro pra poder ir numa Disney? Claro que não. Pra você ir numa Disney tem que ter muito mais dinheiro. Então, assim, por quê? Porque foge do entretenimento. Você vai ficar pensando, caramba, eu podia ter feito tantas coisas com esse dinheiro, tantas coisas importantes pra poder alavancar a minha vida de alguma outra forma, entendeu? Às vezes até uma reforma num cômodo da sua casa pra você viver melhor. Ou, sei lá, trocar de carro, teu carro tá velho. Alguma coisa que você poderia fazer e você deixa de fazer pra você ir numa Disney, entendeu? Tô dando um exemplo, vai. Tô dando um exemplo pro alto. É a mesma coisa pro... 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 pro jogo de videogame. Você pensa assim, caramba, se eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou comprar um jogo desse? Você não compra. Porque isso vai fugir do entretenimento. Você vai ficar pensando em um monte de coisa e aí cai do jogo ser ruim, cara. Mano, aí você vai se sentir o maior otário da vida. Você vai ficar pensando durante semanas ou meses de que você foi trapaceado, que você... Nossa, que besteira que eu fiz, mano. Podia ter, sei lá, juntado dinheiro, sei lá, podia ter feito outra coisa ou gastado comprar roupa pra mim que eu tô precisando. Poderia, sabe? Você acaba... Você, sabe? Você acaba se martirizando, começa a vir um negócio sofrido pra um bagulho que era pra ser entretenimento, entendeu? Então, o entretenimento tem que ser barato, entretenimento não pode ser caro. É, esse é um dos motivos, assim, se eu só fazer um paralelo, é um paralelo que eu acho que é meio inevitável quando a gente fala desse tipo de coisa, até porque a gente falou um pouco sobre game retro, então a gente faz um paralelo aí à época que saiu aqui no Brasil o Playstation, até um pouco antes também, na época do Nintendinho, Super Nintendo, do Playstation, que o mercado de pirataria aumentou muito aqui, né? Uma das forças que fez o Playstation 2, o Playstation 1 crescer no Brasil foi exatamente graças à pirataria, né? Mas, acho que a explicação dessa época, né? O boom que teve aqui em relação à pirataria, também cresceu muito aí os gamers, as pessoas que gostam de videogame, né? Acredito que alguns de nós aqui já com certeza jogou dessas formas, mas o paralelo que eu quero dizer é o seguinte, naquela época a moeda era muito barata, a gente ganhava muito pouco, e realmente é um cenário muito parecido ao que a gente está indo no momento atual, né? Tipo, você trabalhava um mês inteiro lá e você tinha contas para pagar, você tinha muita coisa para fazer, e os jogos eram muito caros, entendeu? Então você olhava na barraquinha do Zé ali vendendo 3x10 e você falava opa, é a minha chance, tá ligado? Tipo, pelo menos eu vou jogar um joguinho aqui e tal, a gente não está dizendo que isso é o correto, né? Mas é o que leva, né? É o que leva quando o mercado ele, 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 tipo, faz muita propaganda de jogo, hoje em dia a gente tem muita propaganda, tem muito vídeo no YouTube, tem muita coisa, tem aquele hype envolvido do pessoal que está jogando e as pessoas que, tipo, não tem um poder aquisitivo muito alto falam, poxa, eu quero jogar isso e se tem uma forma elas vão acabar indo para esse lado, entendeu? Então eu acho que essa época que a gente vivenciou, a gente aqui do podcast, eu, o Seof, o Rick, que a gente passou por essas épocas, né? De jogo, comprar CD na banca da feira, comprar DVD e tudo mais para jogar num videogame desbloqueado, é uma coisa um pouco parecida justamente por causa do valor dos jogos atuais, né? E aí hoje você está vendo aí aparecendo desbloqueio de PlayStation 4, de Nintendo Switch, videogames até recentes, entendeu? E muita gente está pulando para esse tipo de solução para fugir do valor absurdo, né? Volta a crescer o interesse, né? Exatamente. Volta a crescer o interesse, é que nem o Netflix lá, existe, o Netflix está aumentando o preço, vai colocar uma versão barata com anúncio, um monte de serviço de streaming, tudo descentralizado, as pessoas provavelmente vão começar a voltar para a pirataria de assistir filme pirata, entendeu? Ela volta a ganhar força, né? Não adianta. Exatamente, teve até uma nota da Netflix acho que foi semana, essa semana, essa semana passada, agora, né? Exatamente, teve uma nota que eles falaram que acho que eles perderam 200 mil, né? Assinantes. Mais de 200 mil assinantes. Perdeu muito assinante. Vai perder mais. Vai perder mais, porque qual que é a ideia? O que que aconteceu? Ela tinha os assinantes dela e os assinantes dela passavam a conta deles para outras pessoas, para as outras pessoas poderem assistir e tal, até aí tudo bem. então ela estava ganhando e as outras pessoas estavam ganhando. Agora que ela limitou esse tipo de acesso, as pessoas que estavam pagando saíram e as pessoas que que tinha a conta compartilhada não tem mais. Então perderam todo mundo. Então o pessoal vai para outros aplicativos que rodam essa parada aí de forma underground, né? E ela perdeu. Ela perdeu e como o senhor falou, vai perder mais ainda, entendeu? É uma coisa que eu queria colocar aqui rapidinho que o Cioff tinha falado referente à diversão e tal, né? E eu concordo com ele no seguinte, entra nessa parte também do Netflix. Até onde a minha diversão vale para impactar a minha vida, entendeu? Até onde eu posso ir? Porque isso daí é um limite, é um limite que a gente já não pode mais ultrapassar. O Netflix é a mesma coisa. Eles aumentam o produto, ah, mas o nosso serviço é bom. É bom por quê? Bom porque vocês estão colocando mais filmes e seriados, mas nem todo mundo gosta do tanto de seriado e filmes que vocês colocam aí. E o serviço está na mesma. Você pode ver que eles podem colocar mais coisas, mas não dá uma diferenciada, não muda layout, não melhora algumas outras coisas. Então estão podando, vocês querem aumentar e quer podar, ou vai cortando e vai saindo dali, vai para outros streams ou vai para a pirataria. Exatamente, o que muda é o preço, o preço que aumenta. Desde que eu assinei, eu acho que eu já peguei umas três, uns três ou quatro aumentos. Eu acho que eu assinei por R$17,00. E na época, eu pensei, poxa, tem de tudo, tem filme da Disney, tem isso, tem aquilo, tem de tudo aqui, cara. E assim, era muito mais fácil do que ficar baixando o vídeo e baixando o SRT, né? Então assim, valeu, valia muito a pena. Aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, beleza. Aí entrou outros serviços de streaming bons pra caramba, por exemplo, a HBO Max, por exemplo, pra mim, é o melhor de um serviço de streaming do momento. Eu acho ele monstro demais. E eu pago R$13,00 nele. E quatro telas, Full HD, 4K, Full HD não, 4K com HDR, sabe? Tudo, tudo bonitinho, sabe? Então assim, poxa, não tem por que cobrar tudo isso. Eu tô pagando 30 conto no Netflix, R$29,00 num plano que a qualidade é SD. Entendeu? Eu tô pagando 39 nesse mesmo plano aí. Você tá pagando no HD, então? 39? É o primeiro, é o 720p, ele não chega a 1080. É, você tá pegando HD. O mais barato, ele é SD, 480p. Nossa. É 30 conto. É uma loucura. sabe? Tipo, não compensa mais. Sabe quando eu assistia bagulho em SD? Eu assistia lá atrás, quando eu baixava os RMVB do Lost, cara, em 2005. É, eu baixava pra poder assistir Blitz e Narutopo. Exatamente. Naruto Project lá. É, lembra? Naruto Project, Blitz Project. tá bom. Eu assistia isso, cara. Naruto Project, entendeu? Eu assistia o Naruto. Então, eu também. Entendeu? Mas é, é, é isso que acontece, então, porra, vale, vale a pena pagar 40 pontos num stream desse aí pra ter essas, entre aspas, vantagens que eles estão me dando, porque me tiraram tudo. Antigamente eu podia colocar em várias TVs, né, várias telas. Hoje em dia, só uma ou duas. O serviço não tá nem lá grande coisa assim, não tá apresentando tanta coisa tão boa assim. E aí? Sabe, presta um jogo, eu vou comprar um jogo de Playstation 5 de 350 conto, vale a pena? Eu tenho outras coisas pra fazer, vale a pena pagar esse valor? Entendeu? É isso que te revolta mais. Entendeu? Pelo menos comigo me revolta. Você começa a pesar, né? Você começa a pesar, né? Pra me divertir, o que eu preciso? Vai, antigamente era barato você pagar, vai, do streaming. Era barato você pagar no streaming pra você compensava o trabalho que você tinha de baixar, marcar, qual foi o último episódio que você assistiu, etc. Que eu tinha um arquivo TXT com os episódios, os últimos episódios que eu assisti de tudo. Pra poder acompanhar, que você não esquecia. Lá atrás, né? Antes do Netflix. E o Netflix hoje em dia faz isso pra mim. Só que tá chegando num ponto que dá vontade, tá sendo mais fácil voltar a pegar, a pegar, a ter esse trabalho de novo, sabe? E a mesma coisa acontece com os jogos, porque dá mal trabalho, cara. Hoje em dia, te falar, eu tenho o meu Switch, meu Switch, ele tem o mod do Atmosfere, e te falo, cara, o Switch atualizou, dá um trabalho do cacete, cara. Nossa, cara, dá muito trabalho. Eu nem sei como é que é nos outros consoles, como é que é no PS4, Pirata, nem sei como é que é, cara. mas no Switch dá muito trabalho. E no final das contas, compensa, porque o preço dos jogos tá muito alto. Não tá bom. Aí, aqui tá. Entendeu? Eu sigo nessa mesma ideia. Eu tenho aqui uma pequena coleção de jogos de fita aqui, eu tenho, se tiver 10 é muito. E aí, tinha jogos que eu queria pegar. Então, Dragon Ball, Dragon Ball, ai, cacete, o que chama? Battle of Z, né? Que tem pra ele, eu queria pegar, mas hoje em dia tá os olhos da cara quando você acha pra comprar Ninja Gaiden Sigma 2, eu era louco pra poder pegar pra ele, tava os olhos da cara. Entendeu? A Sony tocando o zarário em cima do PS Vita, que ela tá pouco se lixando pra ele. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou, vou dar um modzinho nesse negócio aqui e vou tacar qualquer coisa que tem nele. Agora, eu tô com o cartão de memória aqui cheio de jogo, tô meio divertindo. Eu também não tenho tempo pra jogar. Mas tem coisa pra caramba, eu tô jogando jogo de PS1, jogo de Vita, jogando jogo de Game Boy, Advanced, sabe? Porra, tô me divertindo, cara. Então, o que que eu posso fazer? Eu queria comprar da forma correta. Lógico, eu tenho uma porrada de jogo comprado na PSN pro Vita. Eu tenho muito, muito jogo. Mas tem outros tantos que é de PSP que eu peguei pra ele. Outros tantos que era de Play 1 que eu peguei pra ele também. Porque pra mim tava sendo mais vantajoso, porque os jogos estavam caros. Você entrava na PSN, você ia procurar um Final Fantasy VIII na PSN pra ele e tava custando quase 50 pau, cara. Você olha, Final Fantasy VIII, se no Playstation 4 remaster, tá custando menos do que isso, achei por 39 reais, por que que aqui tá custando 50 contas? Mas eu cheguei a achar, hoje em dia tá caro o PS Vita, mas eu tenho todos esses jogos na PSN. É só esperar baixar, ter Drop Price ou Square Enix Sale. Sempre tem essas coisas, eu comprava muito baratos de jogos de Play 1, cara, no PS Vita, no PSP. Era barato, mano, quando eu comprei o meu PS Vita, foi... Quando eu saí, eu saí da pirataria no PS Vita, né, que antes era só pirata. Até o PSP, PS2, foi só pirata. Aí eu resolvi comprar o PS Vita, o PS Vita não tinha pirataria na época e eu pensei assim, mano, eu dei uma olhada nos preços, mano, de verdade, vou comprar esse negócio, vou comprar e jogar. Quantos jogos eu zero na vida? Tem PS Plus também pra poder pegar jogos do de Vita aqui, então deixa. E, cara, fui na cara e na coragem e os jogos eram muito baratos. Você pegava em promoção, Drop Price, você gastava 17 reais, 14, sabe? Era muito barato, muito barato. Era outra época. eu comprei jogo a rodo no PS Vita. No PlayStation 4, a mesma coisa. Eu fazia, eu gastava 100 reais por mês de jogo e eu fazia a festa no PS4. Eu comprava 4, 5 jogos, tudo em promoção, só pegava os jogos em promoção, né? De vez em quando eu comprava um lançamento, mas era pouco, era raro eu comprar lançamento. Geralmente eu comprava jogo quando eu entrava em promoção mesmo, naquela época, 2014, né? Era muito barato, cara. Era muito barato. Não, eu peguei essa época também. Eu tenho uma porrada de jogo aqui de Vita aí, de PS1 e PSP também, tudo comprado nessa época. Antes do Monster Hunter World sair, eu comprei o Freedom Night na PSN, ele tava custando 14 reais e 90 centavos. Hoje em dia, se você for ver como que tá na PSN, ele tá mais de 40 contos. Entendeu? E já faz um ano e meio pra cá, a Sony não atualiza mais. Então os jogos pararam naquele preço alto e não baixa mais. Ele não faz promoção, não faz mais nada. Ele simplesmente tá caro. Entendeu? Eu comprei muito. Eu lembro que eu comprei Cronocross por 9,90 na PSN. O Final Fantasy 1, paguei também 9,90. Hoje em dia, tão tudo acima de 30, 40 contos. Entendeu? Eu também tenho muito jogo de PlayStation 1 na minha conta, mas na minha época, no meu caso, eu peguei quando eu tinha o PlayStation 3. peguei bastante jogo de PlayStation 1. Os Mega Man, acho que eu tenho todos os Mega Man que tinha lá, sabe? Esses que vocês estão falando, esses RPG, eu peguei tudo também, os Final Fantasy, tá tudo lá, tudo na conta também, digital. É como... Era a maneira de realmente a gente conseguir jogar esses games. E o preço era bom mesmo. Isso que você tá falando aí, 9 reais, eu lembro que alguns eu paguei 4 reais, eles colocavam lá, era 5 reais, né? 4,99. Outros eu pagava 3,50 na época, sabe? Hoje você já não vê uns preços bem próximos disso, né? Hoje o preço tá bem mais alto mesmo. Eu fico esperando que com essa nova atualização da PSN, né? Que vai ter... Vai ter a... O Game Pass da Sony, né? Eles vão colocar jogo de PSP, etc. Eu fico esperando que os jogos comprados daquela geração estejam lá, na minha conta. pra eu poder jogar no PlayStation 5, entendeu? Seria muito bom se eles fizessem isso. Mas conhecendo... Não vai fazer. Você sabe que a Sony é, né? Ela vai olhar e falar assim, uai, eu tô vendo aqui na sua conta que você tem esse joguinho de Play 1 aqui no seu PSP, no seu Play 3, no seu Vita, né? Pega aqui esse joguinho aqui agora pelo dobro do preço que você pagou pra você jogar no seu PlayStation. Vai ser bem isso mesmo. eles fazem, a Sony sempre tem essa malandragem, né? Ela vende uma concessão, quando você compra digital, o jogo nunca é seu, né? É uma concessão de uso e ela vende a concessão de uso naquele console. Se você for ver lá, tá escrito na compra. Esse software é pra ser utilizado no hardware do PS Vita, entendeu? no PS Vita, PlayStation 3 e PSP, entendeu? Eles colocam lá. Tá escrito isso. Ou seja, teoricamente, eles poderiam não dar no PlayStation 5, no PlayStation 4. Tipo, você não comprou pra esse console, você comprou pra aqueles consoles lá de trás, entendeu? Então, é aí que tá, né? É aí que a Microsoft ganha. A Nintendo nem se fala, né, cara? Que a Nintendo, ela, tipo, vem, até o 3DS, o seu ID da Nintendo era uma soma da sua cont com o ID do console. Você não conseguia nem transportar o jogo de console pra console. Entendeu? Por exemplo, se eu comprasse um novo 3DS e o jogo digital que eu tenha lá, e eu querer jogar no meu novo New 3DS, por exemplo, eu não conseguia passar. É, você conseguia, mas você teria que passar, fazer uma parada que tinha no próprio sistema do 3DS que ele passava o usuário inteiro de um console pro outro. Ele formatava um e passava pro outro. E desligava, né? Ele desligava do outro, né? Foi uma coisa que eu tive que fazer quando eu comprei o meu, até pelo que vocês estão falando, na época que eu comprei o meu 3DS eu paguei 600 reais, mas foi usado, né? Mas tava em ótimo estado e tá funcionando até hoje, ainda bem, né? Porque eu também cuido bastante dos meus videogames. Mas esse sistema aí que eu tive que fazer, cara, ele realmente ele formata o 3DS. Eu tinha o 3DS normal, normal, o XL, na verdade, né? E aí eu passei pro 3DS, New 3DS XL, e aí realmente eu passei de um pro outro, ele zerou um e passou o usuário tudo pro outro. Ou seja, você só pode usar em um console. se você compra dois, você não pode usar os dois ao mesmo tempo, você tem que usar os usuários diferentes, sabe? Um amigo meu, ele fez isso com o Wii U, ele teve que, assim, o Wii U, se não me engano, não tinha nem isso, né? Mas ele teve que fazer uma chamada, fazer uma call com a Nintendo of America, ligar pros Estados Unidos, passar um tempão no call, conversando, etc, em inglês, porque não tem suporte em português pra poder passar o ID dele pro novo console do Wii U, que o dele tinha pifado, ele comprou um novo, ele queria os jogos que ele tinha comprado, entendeu? Ele ficou um tempão, ele falou assim, mano, deu um trabalho do cacete, um tempão de telefone, um tempão de chamada internacional, mas eu resolvi, eu resolvi, mas não é que qualquer um consegue fazer isso. É, pagou uma bela de uma nota nessa ligação aí. É, mas é melhor do que comprar os jogos de novo, né? Não, com certeza. Mas não é que qualquer um consegue fazer isso. Não, ligar e conversar em inglês ainda, a pessoa tem que saber a língua, tudo mais, tem que saber como ligar, é uma coisa meio complicada mesmo, não é pra todo mundo não. Como ligar pra outro país não é uma coisa fácil. Mas, cara, se você tá falando da Nintendo, eu queria puxar aqui, eu sei que é um tópico que já passou um tempo, mas eu sempre me espanto quando eu volto a falar sobre ele. A Nintendo Switch Online, básico, 100 reais, 12 meses, né? O Switch Online, mais o pacote adicional que você tem, mais de 64 e Mega Drive, 262, ou seja, aumento de 162 reais aí, cara. Isso eu tô falando pro particular, né? Não pro plano família lá, que é um pouco mais caro, mas ajuda quando você tem bastante gente, né? Cara, é complicado, né? Eu vou só fazer uma pergunta aqui. Pra ter emboador. Deixa eu perguntar pra vocês. Quem foi que pediu Mega Drive e quem foi que pediu DLC de Animal Crossing? Só me fala. Vocês pediram? Ah, cara, eu achei legal, assim, só que eu achei que ia ter um aumento de 15 conto, cara. e acho que... Você pediu? Você não pediu. Eu não pedi, mas, cara, eu achei legal. É legal porque você pode jogar online com amigos, um Mega Drive, por exemplo. Você sabe que a gente, mesmo por emulador, você sabe que não é qualquer um que consegue, tipo, conectar online um emulador e jogar com outra pessoa na casa dela. É difícil, entendeu? Tem firewall, portas de roteador, etc, que pode impedir isso aí e você não conseguir jogar com um amigo, entendeu? Já no Nintendo Online, você consegue. Pra mim, isso vale, entendeu? Só que não vale o preço que eles colocaram, entendeu? A ideia, pra mim, é muito válida trazer esses jogos num console atual, entendeu? Dá pra fazer isso na Steam, entendeu? Você tem os jogos de Mega Drive na Steam. Dá pra você fazer em vários lugares, mas tem gente que, por exemplo, não joga em computador, tem gente que só joga em console. Videogame é em console. E eu acho que é a primeira vez que tem algo desse tipo, entendeu? Então, assim, tem seu valor, mas é muito caro. É muito caro. Eu achei que seria no máximo, no máximo, uns 50 conto, um mais caro. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, tipo, se você tem o normal por 100, eles puxarem 50 a mais, beleza. O problema é que foi mais do... Foi mais do que o valor que já paga, né? Foi 162% de aumento pra ter Mega Drive e Nintendo 64 mal emulados. O Mega Drive tem que estar ok porque o Mega Drive não tem muito segredo. Mas Nintendo 64 ficou zoadaço. É, ele foi corrigido, sabe? Mas no lançamento ele foi corrigido. Eu tenho acompanhado o Modern Vintage Gamer, que é um gringo que faz uns vídeos analisando a emulação, o nível da emulação e tudo mais, e realmente eles corrigiram os problemas que tinham. Tinha problema de lugar que, por exemplo, tinha névoa no Zelda Ocarina of Time, não tinha na emulação, você olhava o normal, você olhava no Ocarina em várias partes, tinha falha gráfica, tinha textura faltando, tinha efeito gráfico faltando. Então eles corrigiram, eles foram em cima e corrigiram mesmo, assim, tá bem fiel mesmo. E agora tá bem mais interessante, quando eles lançaram, acho que foi quando eles lançaram o pacote que veio o Banjo Kazooie. Quando veio o Banjo Kazooie, eles já estavam fazendo umas correções bem grandes ali na emulação. Tá rodando bem, tá ligado? Tá rodando bem, mas no lançamento, quando eles lançaram, não valia, cara, porque realmente eles lançaram um produto que não tava completo, assim, eu diria. Tinha muito lag, tinha muito input delay, eles diminuíram bastante o input delay agora. Eu lembro que eu via até vídeo do pessoal postando, eles apertando, assim, o botão e o link dando uma espadada no Zelda. cara, é um absurdo, sabe? É injogável. Então eles lançaram um produto de 162% a mais do valor e a maioria, vários jogos estavam injogáveis, sabe? São só alguns jogos que estavam mais leves que você conseguia jogar de boa, ou jogo que você não precisava de uma precisão, né? Porque se você precisasse de uma precisão, o comando não ia responder a tempo. Mas agora o serviço tá bem melhor, assim, entendeu? Deu uma melhorada, Zelda mesmo, dá pra ver que tem aquela imagem lá do Fog, né? Que na versão do Switch não tinha neblina nenhuma. E a versão do 64 tava lá, bonitinha e tal, a gente sabe que beleza, aquele Fog ali é pra esconder as falhas gráficas e tal, mas, porra, todo mundo jogou aquilo na época desse jeito que permaneça desse jeito, né? Então os caras tinham tirado, né? O frame rate tava totalmente isolado. É, e sem contar, cara, que a gente tem que pensar da seguinte forma também, quem tá desenvolvendo esses emuladores é a Nintendo, né? Pra eles mesmo. Aí eles têm todo o material necessário pra eles conseguirem fazer um port perfeito, entendeu? Porque eles conhecem o console, eles têm os códigos, eles têm tudo documentado lá, digamos assim, né? Sobre o aparelho. E você vê eles lançando uma emulação pior do que muito, muito, muito usuário que cria emuladores de fora, sem ter nenhum conhecimento, assim, você não ter nenhuma documentação do aparelho fazendo melhor ainda, é absurdo, sabe? Eu acho que esse tipo de emulação, eu vou dar um exemplo da emulação do Playstation no PSP, várias emulações do Playstation, porque na minha opinião, pelo menos eu nunca tive problema, cara, com a emulação de Playstation, entendeu? A emulação de Playstation do Playstation 1 no PSP é maravilhosa, entendeu? A emulação do PSP no PS Vita não tive problemas, roda perfeito, entendeu? Então, se a empresa ela já tem todos os dados que ela precisa pra poder fazer, a emulação, ela sabe como fazer, ela tem que fazer certinho, sabe? Agora lançar um negócio do jeito que lançou, eu acho meio que uns respeitos ao consumidor. É preguiça, cara. É igual aquele, como eu já falei aqui, o Sonic 3, o Sonic não, o Super Mario 3D, 3D All-Stars, por exemplo, você me pegar Super Mario 64 e deixar ele em tela de 4.3, você não melhorar o frame rate dele, você não melhorar os gráficos dele, você não colocar nenhum tipo de filtro pra que ele rode melhor na tela, sem contar que ele tem um delay na resposta dos controles no switch, aqui dali pra mim é inadmissível, cara. Você pega emuladores aí que fã, que nem você mesmo disse, fizeram, os caras deixaram o jogo 16 por 9, sabe? Melhora o frame rate do jogo, coloca ali um filtro em HD, os caras que estão de fora, estão fazendo uma parada melhor do que a própria Nintendo que está ali dentro, sabe? A Nintendo, sabe qual que é a ideia da Nintendo? A Nintendo é o seguinte, ela coloca o negócio e fala assim, esteja grato de que eu estou colocando isso pra você poder jogar, que a Nintendo é assim, esteja grato, tá bom? Estou colocando pra você jogar, fica agradecido, senão não teria colocado, a Nintendo é muito arrogante. Pra mim, assim, a cagada derradeira foi no Mario 3D All-Stars mesmo, porque, cara, você pega do NES, você tinha Mario 1, 2 e 3 e, cara, eles tinham o gráfico de NES e aí eles pegaram o Mario o Mario All-Stars, né? Do Super NES, pegaram a engine do Monster Hunter, do Mario World, pegaram a engine do Mario World e refizeram o Mario 1, 2 e 3 do NES no Super NES com gráficos de Super NES. Eu, caramba, isso pra mim era demais. Quando eles anunciaram, eu esperava no mínimo isso, entendeu? Eu esperava da Nintendo isso, pra cobrar o preço de um jogo full, você tem que ter algum trabalho, não é emulador, na minha opinião, entendeu? Por exemplo, eu falei do Square Enix, eu falei do Chrono Cross. O Chrono Cross foi um port tosco, muito ruim mesmo. É um port emulador, é um emulador encaixotado, igualzinho a Nintendo device, só que não é no mesmo preço. A Square Enix está cobrindo no lançamento R$ 90, não é full price, não é full price, é três vezes menos o valor que a Nintendo cobra. Ainda acho, caro, pra o emulador, eu acho que os R$ 50 estaria muito bem pago, entendeu? Mas, ele vai chegar a esse preço, ele vai cair. Lançamento, então, eles sempre aproveitam o lançamento. Ele vai chegar a uns R$ 50, que é o preço real dele, mas, e começou uma mania disso, porque a Nintendo foi lá e fez, ah, vamos colocar a emuladora aqui no cartucho e vender a full price. Aí, fez isso com o Link, com o Zelda, Skyward Sword, fez, e começou a fazer isso a rodo, colocou o preço nas alturas do Nintendo Online, e aí, outras empresas começaram a fazer a mesma coisa. Konami, obviamente, entrou na mesma onda, que a Konami está nessa pegada também de, 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 de sugar ao máximo, as franquias dela, que ela não quer mais ter trabalho nenhum, de fazer coisas novas e criativas, né, Konami no passado não existe mais, como o Black falou, aquela Konami não existe mais. você tem a Square Eners, a Square Eners está fazendo a mesma coisa, a Square Eners está numa outra pegada, a Square Eners está numa outra pegada, mas ela está utilizando esse recurso para dar uma monetizada, para impulsionar os jogos principais dela, mas também não é desculpa, entendeu? Tem várias empresas começando a fazer isso, colocando emulador em cartucho, cara, e vendendo a preço alto, está complicado mesmo, eu sei que a crise mundial deve estar pegando todo mundo, deve estar atrapalhando todo mundo, mas quando você começa a entregar umas coisas toscas desse jeito, e o entretenimento, o valor altíssimo, mano, cada vez convence mais de ir para a pirataria, cara. Olha aí a SEGA com o jogo do Sonic aí, olha o valor que está... Sonic Origins. Pelo amor de Deus, cara, quatro jogos, cinco jogos aí de 30 anos atrás, a empresa quer me cobrar 200 conto, você está doido, cara. Não, cara, eu acho que até, eu acho, eu acho que vai, tipo, eles reprogramaram os jogos, corrigiram bugs do passado, ok, eu acho que, eu acho que, tá ok o que a SEGA fez, o valor até, eu acho pouco salgado, mas acho que tá ok, o problema é as DLCs, cara. então, é os pacotes que vai ser vendido, entendeu? Exato, cara. Acordo com você, porque o trabalho que ela fez, ela não faz isso desde o Sonic Jam do Saturno, que é a versão do Saturno, ela reprogramou cada jogo, então agora vai ser uma indulação. Você vai poder jogar, tipo, Sonic 1 com Knuckles, se você quiser, com Tails, se você quiser, é legal, é legal o que eles estão fazendo, não é ruim, não, o problema é que eles meteram essas DLCs, entendeu? Tipo, é sugar, espremer a laranja, até, tipo, até começar a sair o ácido, sabe? Só que, mano, aí ficou muito ácido esse suco, cara, ficou muito ácido, isso, não quero tomar não, cara, entendeu? Porque, porque, se ela fizesse assim, pelo menos na minha concepção, que nem foi com Sonic Mania, por exemplo, ó, essa daqui é a versão normal, a versão normal vai vir com Mirror Mode, vai ter músicas e o Caramba 4, e desenho animado, ok? Agora, se você quiser pagar o dobro do valor, você vai ter como se fosse um voucher em formato físico, que vai vir com uma estatueta do Sonic, ou vai vir dele em disco ou em cartucho, vai vir em CDzinho de música, sei lá o que, em cart, pra você poder colocar, aí, beleza, eu falo, o valor tá ok, agora, você quer me vender um jogo por 200 conto, a versão normal, entendeu? Com opções de jogo que você já deveria te incluir dentro do jogo, porque isso daí era pra venda do jogo, se você não quer colocar isso dentro do jogo, então não coloca, nem inventa de colocar uma parada dessa, entendeu? É um absurdo, pelo menos pra mim, você tem que pegar o pacote, tem o pacote premium, tem o pacote clássico, tem o pacote, sei lá, das quantas lá, e cada um é uma grana diferente, se você for parar pra ver, se você for pegar o pacote mais caro do Sonic World, ele não vem com todas as DLCs que era pra vir, você chegou pra ver? Vocês viram isso? Não, não vi isso aí, caraca, não tem, que absurdo, é, esse é o meu medo com essa PSN Plus nova, né, que eles, ah, tem data agora, mas eles não falam como vai ser os jogos que vão vir, eles fizeram, acho que três pacotes, o Standard, que é a Plus que a gente já conhece, aí tem um intermediário, que tem só jogo de, só jogo do console atual, e tem um Master lá, que você tem jogos de PSP, etc, entendeu? É, eles não falam quais jogos que vão ter, eles ficam nessa de, tipo, ai caraca, vai custar tanto, ai caraca, vai lançar tal dia, mas e os jogos, cara, por quê? Eles estão tentando causar um hype, só que sem falar o qual é o produto que eles vão oferecer no bagulho, então assim, cara, tá direto esse tipo de coisa, sabe, vamos monetizar, vamos, convencemos a vocês a gastar dinheiro, entendeu? É, mano, as pessoas vão se desconvencer rapidinho, Sonic, o Sonic, você tem mod, cara, você tem o Home Hack, a Rodo, aí, um monte de coisa diferente, aí, cara, você pode jogar até com o Pikachu no Sonic, se você quiser, cara, é? Pode. Pode, se não me engano tem, tem uma Home Hack que tem o Pikachu, daquele jogo do Super S que você falou lá, que é horrível, pode crer, é, se não me engano tem uma Home Hack com os sprites daquele jogo lá, Deus me livre, Deus me livre, realmente a gente não tá sabendo muita coisa, eles tinham passado mais ou menos os preços, de quanto ia ser um, quanto ia ser outro, né, mas ficou por aí, né, tipo, a gente conheceu realmente sobre o produto, nada até agora, não passaram exatamente o que vai, é, passaram por cima ali, né, num você vai ter mais prioridade, no outro vai ser, no outro você vai continuar sendo, o mais básico é a mesma coisa que a gente tem agora, e aí depois o próximo vai adicionar mais algumas coisas, e o plano mais alto, eu acho que adiciona também o Playstation 3, tá ligado? Jogos de Playstation 3, tá ligado? Não, é, não no Brasil, só que vai ser, não, não tô falando que é pelo Brasil, tô falando o que tava falando no plano, ele vai ser via, ele vai ser via, streaming, streaming, jogos de Playstation 3 vão ser via streaming, não vai estar disponível no Brasil, porque no Brasil não tem servidores pro streaming, exatamente, é só isso que a gente viu ali, ou seja, a gente já não tem informações nem internacionais direito, imagina pra gente aqui do Brasil, né, pra saber o que vai ter no plano, o que vai ser viável pra gente. Não tem, não tem streaming no Brasil, a Sony, né, porque a Microsoft já colocou já a nuvem dela aqui no Brasil, e tem jogo de Xbox Series X e S, que roda no ano agora, viu? Mas peraí, a Microsoft, a gente, cara, a Microsoft tem uma estrutura gigantesca, além de ser uma das maiores empresas do mundo, não só na questão de videogame, mas em questão de software mesmo, de serviço, é uma das maiores do mundo, ela já tem uma estrutura do Azure, ou Azure, eu prefiro falar Azure, algumas pessoas só entendem Azure, mas como Azure é italiano, eu prefiro falar Azure. como eles têm o Azure aqui no Brasil, que já oferece serviço de cloud pra empresas, entendeu? Então pegar o processamento ocioso e colocar pro cloud, é nada pra eles, entendeu? Ah, tá ali parado mesmo, a Amazon faz isso, o serviço de streaming da Amazon começou com o AWS, o Amazon Web Services, que você tem lá um monte de servidor, e nem toda hora as pessoas estão utilizando, não, vamos criar um bagulho aqui, um subproduto, que vai utilizar o processamento, o processamento de nuvem ocioso, e vamos vender isso, entendeu? O Amazon Video, Prime Video é isso, entendeu? Então, a Microsoft tem muito recurso, ela é gigante, é uma empresa muito poderosa, né? É de se esperar que a Sony não consiga chegar nesse nível da Microsoft tão cedo. nossa, eu não espero isso nem nos próximos cinco anos, entendeu? Da Sony. Pode ser que no Brasil chegue antes, mas assim, como é a Microsoft, não espero. E é isso. Então, no caso da Microsoft, eu acho que a Microsoft, na minha opinião, cara, assim, pelo que eu tenho visto, ela é uma das melhores para retrocompatibilidade, claro que ela não tem, a Microsoft, ela começou ali no Xbox, né? Que já estava disputando ali com o Playstation 2, GameCube, né? O mais fraquinho lá, o Dreamcast, mas ela começou naquela geração, e aí depois você tem o Xbox, tem o 360, depois você tem o Xbox One, ou seja, tem bem menos coisas para ela fazer, mas mesmo assim, o que ela fez, em relação à retrocompatibilidade, cara, eu nunca vi reclamação nenhuma, sabe? Tem gente que joga até hoje. A Microsoft, Punks, ela fez a Microsoft Store lá, e ela é a mesma, desde o primeiro Xbox, entendeu? Então, se você comprou um jogo lá, você vai ter o jogo no teu último Xbox, é que nem a Play Store, você comprou um jogo no seu celular de 2010, você vai ter esse jogo no seu celular de 2010, em 2022, entendeu? Porque a Play Store mudou, os celulares aumentaram de poder, triplicaram, quadriplicaram, sei lá quanto que foi, mas o jogo vai estar lá, é seu, você comprou, entendeu? A Microsoft, ela tem essa estrutura, inclusive no PC, se você abrir o Microsoft Store no PC, e você comprou um jogo no Xbox, e ele está disponível para o PC, você consegue baixar e jogar no seu PC também, entendeu? Então, isso não é uma questão de estrutura, que nem a Microsoft tem, isso é uma questão de fazer o bagulho bem feito mesmo, e o Microsoft está de parabéns. É, isso é verdade, eu lembro que até quando eu assistia as conferências da E3, que a gente nem sabe se vai voltar ao PIC, ou se vai voltar a acontecer como era antigamente, que já estão até falando que não vai existir mais, mas, quando eu assistia as conferências da E3, eu lembro que a Microsoft, ela colocava bastante ênfase nisso, as primeiras E3 ali, da época do 360 e tal, eles botavam a ênfase na retrocompatibilidade, era uma coisa que eles iam pegar pesado, e foi uma coisa que eles prometeram e cumpriram, sabe? Coisa bem bacana. Agora, deixa eu falar uma notícia que eu tenho recente aqui, cara, que na verdade foi um vídeo que eu até vi hoje, mas achei interessante trazer aqui, de acordo com a nossa conversa aqui, que está próximo disso. Tem um, uma ideia rolando na internet, né? Não é algo oficial ainda, mas tem muita chance de ser oficial, de que saia um, no pacote que a gente já tem ali no Nintendo Switch Online, expansion pack, que vai sair também os Game Boys. Game Boy 1, Game Boy Color, Game Boy Advanced. O que vocês acham sobre isso? Vai me cobrar quanto? É, a primeira pergunta é essa, cara. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu acho que, se eles, na minha opinião, na minha sincera opinião, eu perguntei, mas eu já vou responder a minha parte. Na minha sincera opinião, o valor que eles estão cobrando, já deveria incluir isso, sabe? Não deveria cobrar mais nada. Cara, duvido. Eu também duvido, mas... Já deveria estar incluindo o jogo de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, GameCube, no mínimo. Só pelo valor que eles estão cobrando. Eu duvido que eles incluam, até porque a Nintendo, ela está com uma estratégia de todo ano, em setembro, que é quando vence a maioria das assinaturas do Nintendo Online, em atualizar o serviço com alguma coisa interessante. Elas querem que as pessoas reassinem. No ano passado, teve esse negócio aí, que para mim, fez eu parar de assinar a Nintendo Online. Eu parei a Nintendo Online e desbloquei meu Switch. quando ela lançou esse pacote. De tanta revolta que eu fiquei. Olha que eu já... Que eu geralmente sou contra a pirataria, mas para mim, agora, já deu. Sabe? Ela não faz para merecer, sabe? Ela não faz para merecer. Eu acho que é arrogância, cara. Eu acho que é arrogância. Ela, ela quando está por cima da carne seca, assim, quando ela está agora com o Switch, ela acha que pode, que manda, que faz e faz acontece, entendeu? Quando ela estava para baixo ali com o Gamecube, depois com o Wii U, ela praticamente implorava para as empresas fazerem jogos para ela, ela fazia promoção. Eu peguei o Wii U, ali para o volto de 2012, e eu lembro que você encontrava uma porrada de promoção de jogos da própria Nintendo, jogos exclusivos, lá na eShop dela. sabe? Aquele... Eu comprei o... Nas lojas americanas. Lembro que eu comprei aquele Zelda Wind Waker, originalzinho, bonitinho ainda, com aquela capa com luva por fora e tal. Cara, eu paguei 69 reais nele, lacrado. Na eShop americana, eu lembro que o Super Mario 3D World, ele estava custando, acho que, 20 dólares. Agora, se você for entrar na loja hoje para procurar um jogo desse, ele está aos olhos da cara. Por quê? Porque ela agora não está mais por baixo dos panos dela, ela está ali, ela está por cima, então ela... O Switch está estourando, está vendendo para caramba, a gente comprando jogo para caramba, a empresa está se batendo para poder lançar jogo para ele. Ué, ela não está se importando, ela vai colocar o preço que ela quer e tem gente que vai comprar, não estão se importando. Entendeu? Eu entendo que realmente tem muito disso daí, o Switch é um console absurdo, você vê o pessoal fazendo port, por exemplo, de The Witcher 3 para o console, melhorando aqui, tirando uma coisinha aqui, outra ali, para poder fazer o jogo caber, você vê um monte de empresas fazendo isso, porque sabe que vai vender horrores, porque o videogame vende demais, por mais que os outros videogames sejam muito mais possantes, essa ideia do híbrido, eles foram inteligentes, e sobre o que falam da Nintendo, cara, eu concordo plenamente, ela está aproveitando o mercado dela, está aproveitando essa onda do Nintendo Switch, pesado, ela está realmente bem arrogante, ela está cometendo uns erros aí que está afastando alguns fãs, e eu tenho que dizer que em relação à qualidade de serviço, eu não digo a qualidade do serviço que eles estão fazendo agora, mas assim, em qualidade de jogos, eu acho que a Nintendo sempre teve uma qualidade muito boa, sempre foi uma desenvolvedora muito boa, fez jogos maravilhosos, temos aí Zelda, tem Metroid, tem Mario, tem várias outras franquias aí, não só da Nintendo também, saiu exclusivo para a Nintendo também, mas tem jogos muito bons, mas eu acho que agora eles estão realmente aproveitando o momento, né, cara, Switch está vendendo demais, eu estava vendo a comparação esses dias de venda dos consoles, e é uma coisa absurda, sabe, tipo, se juntar os outros dois consoles, assim, você não chega ainda ao que o Switch está vendendo ainda, é uma coisa espantadora, fala aí, o que você ia falar? Esqueci, acho que é Covid, lembrei, lembrei, jogos da, tem muita empresa que fez jogos fortes e incríveis para o Switch, né, que otimizou bonito, o Diablo da Blizzard, foi muito bom, muito bem importado, o The Witcher, eu, por mais que ele esteja bastante embaçado, né, ele, ele, cara, o jogo está lá, cara, no Switch, no portátil, você levar para onde você quiser, é, o Monster Hunter Rise, que foi feito para aquele hardware, né, lindão, acho que sim, tem um monte de jogo que é muito bem feito, muito bem criado, muito bem portado, né, de outras plataformas, a própria, vou dar o exemplo da, da, do Diablo, que ele foi um porte, ele é um porte, né, ele não foi feito para aquele, para aquele console, e a Blizzard fez o jogo em, em seis meses, ela, cara, foi facinho portar, ela, ela mesmo falou, foi facinho portar, porque o Unreal Engine está aqui, portamos muito fácil, só fizemos algumas adaptações, e está aí o jogo, rodando a 30 FPS, se cravado, é, e roda bonitão mesmo, é, o jogo roda, ela, é, já vejo perca de desempenho, né, realmente, fizeram um ótimo trabalho, é, o Diablo 2, não ficou tão bom quanto o Diablo 3, é a minha opinião, mas, ele foi feito, ele foi feito, é, com uma mentalidade, já da nova plataforma, então ele saiu um pouquinho pesado, eu não sei como é que ele está agora, porque eu, como eu disse, eu nunca mais entrei no meu, o Switch, o Switch original, né, eu tenho o Diablo comprado lá na, Diablo 2 comprado no Switch, foi um dos últimos jogos que comprei no Switch, mas como eu não jogava mais, mais online, né, eu cancelei a, o Nintendo online, eu não, não joguei mais o Diablo, é, mas ele estava bem, ele estava bem no início, ele estava bem, mal otimizado, assim, estava, estava fraquinho, comparado com as outras plataformas, mas assim, se você parar a pensar, é, tem um monte de empresa que faz portes, de jogos antigos, e faz muito bem, e cobram um valor decente, entendeu, e a Nintendo está colocando emuladores, né, então, tem discurso. É, é verdade. Cara, você falando de portes, eu lembrei de um jogo que saiu, que não, não é nada bom, também, né, mas a gente teve vários aí que saíram, que foram bons, tem outros que não, mas, eu estou lembrando de um, que é uma, acho que é uma trilogia de jogo de tiro, mano, que saiu, que é um jogo que tinha, para o Sega Saturn, né, o Cotton, Cotton Collection, que é o, o Cotton, acho que Cotton 1, Cotton Boomerang, e tem um outro jogo lá, que é o Guardian Force, então, são três jogos de tiro, né, quando esse jogo saiu, eu acho que tinha, tipo, coisa de 11 milissegundos, de input delay, sabe, tipo, absurdo, assim, totalmente injogável, eu vi uns vídeos, os caras apertavam o botão, assim, e você ia tomar um café, o comando ia, o pessoal falou que estava, a 240, a 10 FPS, é, nossa, realmente, tem muita coisa que os caras tem que melhorar, isso daí, caramba, mas é, é triste, né, porque a gente vê esses portes aí, caro pra caramba, com desempenho baixo, né, claro que a gente tem alguns, falando aqui, por exemplo, de first party, no caso, o jogo feito pela própria Nintendo, eu vou ter que falar aqui do Metroid, que me impressionou, viu, o desempenho dele me impressionou no hardware, o jogo é, é roda fluido, não tem uma travadinha, não tem problema, não, não vi nenhum glitch, já, depois eu vi, aí, claro, se você procura na internet, você acha 500 glitches, os caras que procuram glitches mesmo, né, mas eu mesmo, a experiência foi sensacional, assim, agora, port, a gente tá, tá devendo, tá devendo mesmo, mas o que vocês acham que a guerra influencia? Fala, fala aí, Fadrinho. Não, rapidinho, engraçado que a Nintendo tava tocando, dane-se pro, pro Metroid Dread, né, cara, tipo, ah, faz aí o projeto aí, tá mais ou menos, tal, e os caras lançaram um jogo fenomenal, aí, quando é a própria Nintendo que vai lançar o port, ela faz essas cagadas aí, né, é verdade, a empresa que desenvolveu, fez um trabalho absurdo mesmo, mas quem foi a mesma empresa que fez o, o port do, do Metroid 2, né, o Samus Returns, do 3DS. Ah, Mercury Steam, né, os últimos Castlevania também. Isso, uma coisa muito interessante é que eles ouviram os fãs, né, porque teve muita reclamação do Samus Returns, do 3DS, cara, que eles, tipo, corrigiram praticamente tudo, assim, no Dread, coisa em relação ao counter, coisa em relação à fluidez, sabe, que ele roda a 30 FPS lá, o Samus Returns, né, e é bem estranho, porque em Metroid, geralmente, você roda ele num frame rate mais alto e tal, mas, os caras se superaram mesmo, fizeram uma coisa absurda. É isso, esse é um papo de boteco, a gente vai comentando papos aleatórios, daqui a pouco a gente se perde. Chegou num ponto que a gente já falou bastante sobre um assunto, e ter que beber um pouquinho mais aqui a cervejinha, para poder continuar a conversa. É, daqui a pouco a gente, nossa, cadê a maconha, cadê a bebida, né, para a gente começar a falar, falar sobre liberdade de expressão, nazismo. A gente não vai fazer isso, porque a gente não é do mesmo calibre, não é do mesmo, calibre não, não é do mesmo ideologia. É, nem do mesmo segmento, né, o nosso canal não tem o mesmo segmento que essa galera. Então não tem nem como... Na verdade a gente não tem o mesmo baixo nível intelectual, para poder falar uma coisa dessa, entendeu? É, 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 até porque, cara, a gente também não fuma maconha e nem toma cerveja, então também tem essa, né? Eu sou viciado só em videogame, só mesmo. Ah, em café, atualmente sou viciado em café. Isso é um vício, viu, mas, a gente fala aqui, mas, tipo, o videogame é um vício, e, cara, tem que tomar cuidado também, né? Por mais que seja um vício, tem que tomar cuidado quando ele começa, foi o que você falou em relação aos preços dos jogos, né? Quando o jogo está muito caro, mano, se você, tipo, se mata para poder pegar um jogo, que, vai atrapalhar na, trazer a comida para dentro da sua casa, cara, aí já tem um problema, sabe? Por mais que a gente... Comprar, comprar é um vício. Comprar qualquer coisa é um vício. A gente tem vontade constantemente de comprar alguma coisa. Vamos educados a gastar. Qualquer coisa. Sim, verdade. Não falando só de videogame. Entendeu? No geral, pode ser um jogo de videogame. A gente também foi convencido com os jogos de videogame, mas, no geral, a gente é convencido a comprar qualquer coisa. Eu lembro que quando eu arrumava um emprego novo, saia de emprego e ia para outro, a primeira coisa que eu fazia era gastar o dinheiro, gastar uma grana pesada, alguma coisa. Ah, eu mereço. Vou lá e comprava alguma besteira. Sempre eu tigo uma desculpa para gastar algum dinheiro. Entendeu? Sempre. Sempre. É... Vou falar uma coisa para você bem rapidinho. Foi com esse argumento que eu peguei o Xbox S e o Play 5. É, cara, a gente tem um vício, a gente tem um... O ter, o ter, né, essa vontade de ter algo, é um bagulho viciante. E quando eles conseguem... E essa é uma estratégia de mercado, né? Você oferece primeiro baratinho, né? Que nem o... Vamos falar, estamos falando de maconha agora, vamos falar de o teu amigo maconheiro, né? Que fala assim, ah, fuma aqui com a gente, né? Você lá, fuma com ele, daqui a pouco você está viciado e aí te vende. Entendeu? É a mesma estratégia. Eles começam com uma coisa barata, que você se convence de que está legal, não tem problema de pagar, pensando no Netflix, por exemplo, não tem problema de pagar isso. Está caro para caramba. É, não vai pesar na minha... No mês, né? Não vai pesar nada. Pesa nada. E a mesma coisa nos jogos. Os jogos, eles estavam bem baratos, né? E eles já perceberam que as pessoas já estão viciadas num ponto que elas não vão parar de comprar. Entendeu? É. Quem tem poder aquisitivo para isso vai continuar mesmo. É. É. Existe o abuso, né? Quando fica muito abusivo, aí quebra. Aí quebra total. Mas enquanto ainda não for muito abusivo, que eu acho que o mercado não vê dessa forma ainda. A gente, aqui no Brasil, por causa de todos os problemas, salário brasileiro, salário brasileiro, valores em reais, valores em reais, a gente está quebrando para a gente. Está quebrando para a gente. Mas para o resto do mundo ainda não quebrou. Então eu acho que eles não estão se importando. Entendeu? Ainda não está num valor decente para eles. Entendeu? E vai continuar nesse valor. Eu estava vendo um vídeo, acho que ontem ou hoje, do Netflix. Sabe quanto custa a assinatura mais barata no Netflix, cara? Lá fora, acho que ela vai para 99 dólares. Entendeu? Então assim, para eles lá, o valor é muito maior. Porque também é um poder aquisitivo maior, né? Exatamente. Mas para a gente, já está quebrando. Para a gente, já está quebrando. Entendeu? E isso, nos jogos, é a mesma coisa. Já está quebrando. A gente vai ser, nós aqui no Brasil, vamos ser os primeiros a desistir. Não está compensando. Entre aspas, não está compensando entre aspas que para mim o Game Pass é o único console que compensa no momento. O Xbox. O Game Pass. É o único que está compensando no momento. Eu acho que o Playstation, se ele vier, se essa assinatura do Playstation vier, mesmo sendo cara, que eu paguei R$644,00 por 3 anos no Xbox. Até ensinei uns caras no Twitter que os pessoal não paravam de falar ah não, o serviço do Playstation é mais barato do que o da Microsoft. Não é, cara. Não é. Aí eu ensinei os caras como fazer, etc. Mandei vídeo. Mas em várias postagens eu discuti isso, porque realmente as pessoas não sabem que pagar barato no Xbox, no Game Pass do Xbox. Mas o do Playstation parece também, mesmo que fosse, mesmo sendo um valor full mensal, comparando, ainda acho que o negócio é ok, porque, cara, você vai ter jogo a rodo se você tiver muito jogo, se você quiser jogar muito, né? Se você não joga muito, joga um, dois jogos por ano, não compensa. Sei lá. É, realmente. O bom de você ter um tipo de de sistema assim, por exemplo, no próprio Xbox, né? Até chegar aí essa nova PSN Plus aí, eu vou colocar como exemplo mesmo o Game Pass. O cara que compra, o cara nunca, eu conheço pessoas que sempre jogaram Playstation e dessa vez, pelo console estar muito caro, foram pra cima de um Series S e não compraram jogo nenhum. Simplesmente eu falei, cara, não compra jogo. Vai lá, assina o Game Pass e vai jogando, cara. Pelo menos um jogo da biblioteca do Game Pass que tem lá, você vai curtir, entendeu? E, porra, eu conheço mais um, eu conheço quatro ou cinco que fizeram isso, que era acionista, foi lá, pegou um Xbox e falou, cara, dificilmente eu volto pro Play por causa disso. O cara foi lá, não comprou jogo nenhum, assinou o Game Pass lá e tá se divertindo. Você vê o cara jogando todo santo dia lá e falou, cara, tô gastando um real a mais. Assinei o Game Pass, tô jogando o jogo pra caramba, sabe? E pra quem tá começando agora, pra quem quer ter um console e sabe que os jogos estão caros, pô, o cara assina o Game Pass, o cara tem uma porrada de títulos aí pra poder jogar, cara. Sabe? Jogo de esporte, jogo de luta, jogo de RPG, jogo de ação de tiro. O cara vai, pelo menos como eu falei, pelo menos um vai ter lá que ele vai curtir, entendeu? Pra mim é a melhor forma também de se jogar hoje em dia é com o Xbox, cara. Sinto muito. Não sendo fanboy de ninguém, entendeu? E uma coisa interessante é muito realmente o serviço, eu tive por pouco tempo ele, porque na verdade eu peguei aquelas promoções e assinei por 5 reais e tal. Cara, tipo, se você quer testar um jogo, se você quer jogar um game lá que tem no Game Pass, cara, fica de olho sempre, porque eles fazem umas promoções que são absurdas mesmo. eu peguei 2 meses por 5 reais, cara, eu peguei 2 meses por 5 reais, eu consegui jogar lá o Forza, que era lançamento, né, e joguei, gostei pra caramba do serviço, tem muito jogo lá bacana, é que como não, os jogos que estavam lá não estavam na minha lista dos jogos que eu queria zerar, que eu tava, que eu tenho no meu, digamos assim, backlog, né, que eu não tenho nada anotado, mas que tá na minha mente que eu quero zerar e tudo mais, não tinham lá a grande parte deles, mas tinha muito jogo bom, muito jogo bom que tá lá na frente que eu quero zerar. e uma coisa que me incomoda muito, mano, eu realmente me incomodo é uma galerinha que chega e fala e chama o Game Pass de Mendigo Pass, cara, porque, mano, exatamente, é um serviço, cara, mano, como que uma pessoa, ela chega e fala pra mim, não, eu estou feliz em pagar uma nota violenta num serviço que não tá me oferecendo tudo isso, né, eu não tô dando nomes, mas pelo que a gente já falou aqui no cast, vocês já imaginam o que eu tô falando, esse tipo de pessoa que eu tô falando. Mas, cara, é um serviço maravilhoso, porque quem tem bastante grana pode colocar lá e ficar à vontade e colocar nos aparelhos e tudo mais. O cara que tem, ganha pouco, ele pode pegar essas promoções aí maravilhosas, que nem no meu caso, eu consegui jogar uns jogos que eram lançamentos que eu não tinha capacidade de comprar, eu peguei o Game Pass lá por dois meses, eu joguei lá o Forza, o último Forza que saiu, adorei o jogo, um jogo sensacional, não cheguei a zerar, mas joguei bastante, sabe, joguei bastante mesmo, assim, aproveitei, e aí você vê a galera falando essa história de Medigo Pass, é uma coisa meio real, sabe, pra realidade do Brasil, né, a realidade do Brasil não é o resto mas nem sentido, porque... Não faz sentido nenhum o Medigo Pass, cara, pra você ter, primeiro, pra você ter um console, um Xbox One ou um Xbox Series, ou um PC, é, ou um PC que rode os jogos, né, você, você precisa ter alguma grana, então, o Medigo você não é. Segundo, os jogos que tem são jogos da hora, tipo, é assim, é que pra acionista, né, vamos falar do universo Sony, né, acho que não só acionista, mas acionista, nintendista, o que que eles pensam? Cara, não tem God For, cara, não tem Mario, é, não tem Zelda, entendeu, não tem Zelda, não tem Horizon Zero Dawn, sabe, não tem, sabe, não tem esses jogos. Hoje mesmo eu tava comentando com o Rick, mano, de um cara famoso aí, que eu não vou falar o nome, e o cara não conhecia Gears of War, sabe, é uma franquia grandíssima na Microsoft, o cara não conhecia Gears of War, sabe, é um cara que, são pessoas que estão tão bitoladas na marca que elas são fã, que elas não conseguem enxergar o outro como uma possibilidade também, sabe. É, assim, a Microsoft também tem as franquias dela, tem Halo, tem o Forza, cara, a Microsoft tem as franquias dela, ela tá fazendo novas franquias, novos jogos, é, comprando novas franquias, né, Skyrim hoje em dia é dela, né, é o Elder Scrolls, é, então assim, não é uma questão de, ela tem as suas, os seus, as suas, os seus, os seus jogos, né, logo, logo a Blizzard vai ser dela, eu não sei, cara, eu acho que, eu acho que, assim, a Microsoft, ela, ela, ela tem tudo, ela tem, ela tem tudo, claro que não vai ter os exclusivos, mas você não vai ter, se você comprou um Sony, você não vai ter Mario, se você comprou um Nintendo, você não vai ter o God of War, entendeu, assim, como você compra um Xbox, você não vai ter, você não vai ter um Halo, em, nas outras plataformas, né, se você gosta, tem muita gente que é fã de Halo pra caramba, tá sendo até série na, na Paramount aí do Halo, é, eu não sou muito fã das franquias da Microsoft, porque eu não tive, foi, meu primeiro console da Microsoft foi o Series S, e apaixonei pelo console, então, eu não tenho, essa, esse fã de, de adolescente, sabe, que a gente, a gente é conquistado quando é adolescente, né, é, então, não, não pega, questão de, de, de jogo, tem, fala alguma coisa aí que eu vou lembrar, o que eu tava pensando agora há pouco, esqueci, é, eu vou, eu vou comentar em cima disso que você tava falando, sobre ser fã, né, cara, hoje em dia, eu só sou, eu sempre fui, sempre fui, desde que eu conheci a Fã aqui e tal, e sou fã de Monster Hunter, tirando o Monster Hunter eu não sou fã de, nesse nível eu não sou fã de nenhuma outra franquia, mas, o Halo que você comentou, cara, eu, comecei a jogar ele desde o Xbox One, desde o primeiro Xbox, cara, amei o jogo, na época, na minha opinião, ele foi um dos, um dos revolucionários, assim, dos FPS, porque foi pouco tempo depois que você teve ali o, o Black, né, também, também foi outro FPS que revolucionou bastante, então, o Halo, ele revolucionou, e como você comentou aí da série, cara, a série tá muito boa, viu, eu, tenho que falar aqui que eu tô gostando bastante, claro, porque já é um tema que, capta a minha pessoa, né, eu gosto bastante de Halo, eu gosto bastante da temática, dos personagens e tudo mais, e tá interessante, eu recomendo, hein, vocês assistirem. É, eu quero assistir. Cara, tá bom. Pode falar aí. Eu vou esperar a série inteira, porque eu tenho lá o, o Vale, né, da, da Paramount, da, que a Microsoft deu, que vale por um mês, eu vou esperar a série inteira, pra poder assistir de uma sequência, porque, tá ligado, né? É, é, eu quero assistir a série inteira, não quero, não quero assistir, é, até, tipo, o oitavo episódio, e, ah, acabou, entendeu? Acabou o seu mês de graça, agora você não vai conseguir assistir o resto. É, o que eu ia falar, é o seguinte, o console, ele não se sustenta, só com jogos, é, first party, na minha opinião, né, é, vamos ser bem claros, né, pra mim, pra, pra muita gente, se sustenta, porque a pessoa, ela não joga muito jogos, ela joga o jogo até esgotar o jogo, tem gente que, por exemplo, é, compra um Switch, compra o Zelda, e joga durante dois, três anos seguidos, o Zelda, entendeu? Tem gente que é assim, esse não é o meu perfil, e não é o perfil de muita gente que eu conheço, entendeu? As pessoas, tem muita gente que quer quantidade de jogos, é, você não vai ter quantidade de jogos, é, é, first party, de qualidade, em nenhuma plataforma, Nintendo, Microsoft, Sony, você não vai ter, assim, ah, mas a Sony tem, cara, ela tem God for War, que foi lá atrás, ela saiu Horizon agora, entendeu? O God for Ragnarok, tá pra ser anunciado ainda, entendeu? Então assim, a, a, a Nintendo, lanceou o Kirby novo ali, né? É, vai sair o Splatoon da Nintendo, né? É, cara, é um ou dois jogos por ano, o que sustenta uma plataforma, pra quem joga muito, são os third party, são os jogos da Square Enix, são os jogos, é, é, da EA, são os jogos da, é, sei lá, da Ubisoft, é, cara, e esses jogos, geralmente, lançam pra todos os consoles, entendeu? Então, eu não vejo o Game Pass, como algo ruim, porque ele, coloca vários jogos, de, de touch party ali, entendeu? Pra mim, pra mim, não tem essa de Medigo Pass, não, cara, pra mim, pra mim, o negócio é topzera, porque tem que, o principal tem ali, os jogos, touch party, pra mim, é o que sustenta uma plataforma, a não ser que você seja daquele perfil que, joga o mesmo jogo o ano inteiro, eu conheço várias pessoas que jogam FIFA, e só jogam FIFA o ano inteiro, entendeu? Tem gente que tem pessoas que pegam o Zelda, e só jogam o Zelda o ano inteiro, e, caramba, achei mais um bagulho aqui, sabe? É a pessoa posta, todas as redes sociais, que achou um negócio secreto no Zelda, que ninguém tinha achado, e realmente tem, toda hora mostra coisas aí nas redes sociais, de segredos que as pessoas não tinham achado no Zelda, e é um jogo já de cinco anos atrás, eu acho isso super legal, entendeu? Pra eles, pra mim, não é, eu gosto de variar de jogo. Eu também, e assim, é que nem você e o senhor, o pancada disse, quem não entende porque é, mendigo ou pés, eu acho que mendigo, ele fica pedindo as coisas, eu não vejo, as pessoas que tem gamepés, ficam pedindo, você vê, pedindo pra colocar jogo lá, eu não vejo, os caras da Microsoft vão lá, e vão colocando jogos, agora eu não vejo ninguém pedindo, ah, coloca tal jogo aí, como eu vejo, por exemplo, o pessoal chato, sonista falando, poxa, esse mês poderiam ter colocado tal jogo aqui, na PSN Plus, né, viu esse jogo do Bob Esponja de novo, poxa vida, ah, cara, sabe, vai ter que catar, irmão. É, mas isso aí, mano, isso aí é os caras, que tem um poder aquisitivo maior, e quer demonstrar, falando, eu sou o cara, porque eu tenho dinheiro, dinheiro pra pagar isso aqui, só que você não, você é mendigo, porque você, qualquer moedinha, você pega aquele serviço ali da Microsoft, e tal, mano, esse é tão ridículo, sabe, a gente tá num país de terceiro mundo, tá ligado, é um país, a diferença social é enorme, cara, eu já trabalhei, pra pessoas de classe alta, né, e você vê a diferença enorme que você tem, de pessoas ganhando 20 mil, 25, 30 mil, sabe, isso eu tô chutando baixo ainda, né, pra pessoas que não conseguem tirar nem mil reais, pra poder sustentar a família no mês, entendeu, então a gente tem uma discrepância social muito grande no país, não tem como você querer que todo mundo pague um serviço, por exemplo, porque é 300 reais, porque é 262 reais, que nem o Nintendo Online, sabe, e aí você tem um serviço que vai beneficiar um monte de gente, ah, só porque eu tenho dinheiro, eu vou ficar chateado, pior que acontece isso, a galera que tem dinheiro, tipo assim, não tô generalizando, mas, tem muita gente que tem grana, e se incomoda de ver o pessoal que não tem muito dinheiro, usufruindo das coisas boas também, sabe, pessoa nojenta, na minha opinião, cara, e fala esse tipo de coisa. Você falando isso daí, me lembrou de quando anunciaram Gran Turismo 7 e o Horizon Zero, o Horizon 1 novo, o Forbidden West, quando eles anunciaram também pro Playstation 4, eu vi que na internet o pessoal ficou doido, porque o pessoal que tinha comprado o Playstation 5 falou, isso é um absurdo, eu paguei seis pau nesse aparelho aqui pra poder jogar esses jogos, e esses jogos também vão sair pro Playstation 4, poxa, se eu soubesse disso, eu não tinha comprado o aparelho, eu vi outros falando assim, poxa, esse jogo não é pra sair pro Playstation 4, ele deve sair todo zoado, porque vai sair também pro Playstation 4, os caras vão capar o jogo, e que porra, os caras ficaram bravos, tá ligado? eu tinha ficado o maior contente que foi, porra, eu vou poder jogar o Gran Turismo 7 aqui no meu Play 4, sabe? Mais pessoas vão poder jogar também, vão poder usufruir do jogo, e os caras, tipo, são tão arrogantes e, sabe, só pensam neles mesmo, assim, que, porra, não pensa na maioria, sabe? que muitas pessoas podem jogar, não? Porra, eu comprei o aparelho, eu quero jogar no meu novo aparelho, e outras pessoas vão jogar no aparelho velho delas, sabe? Porra, sabe? É uma arrogância idiota. Eu fico curioso, porra, que eu fico curioso, como um jogo como o Horizon Forbidden West, por exemplo, quando pega aquele passarinho lá e sai voando pelos mapas, como isso tá rodando num Playstation 4? Eu fico curioso. É impressionante mesmo. Entendeu? Eu não sei como, eu não consigo ver o Playstation 4 rodar isso, entendeu? Esse é o ponto. E da forma que tá rodando. Eu não consigo entender se tá rodando. Então, cara, se você que tá escutando esse podcast tem essa versão e tá jogando no Playstation 4 e você chegou nessa parte, e fala assim, mano, tá rodando, tá rodando a 15 frames, mas é jogável. Diz aí, cara, diz aí, porque eu tenho muita curiosidade de saber como aquilo consegue rodar daquela forma. É impressionante mesmo. Mas, mas roda, pô. Isso é uma coisa que eu também, eu fico muito feliz, cara, porque, tipo, por exemplo, até hoje, eu tenho o meu Playstation 4 Fat, tá ligado? Primeiro modelo. E tem, pô, tá rodando bem no Playstation 4 Fat, tá ligado? Eu tô com ele aqui no meu Playstation, não joguei porque eu quero terminar o primeiro, mas eu fiz aquele test drive, tá ligado? E você fala, mano, tá rodando lindo. No Playstation 4 Fat, primeiro modelão, cara. E aí o cara vai, o cara chega e fala, não, mano, porque você tem que jogar 4K e tal, mano, whatever. Besteira. Na minha opinião, esse negócio de 4K é a mesma coisa do que o 3D, lembra que em 2000 e pouco, 2010, começaram a emplacar lá as TVs 3D, com óculos 3D. É verdade. pra mim o 4K é a mesma coisa, não muda, assim, é, tem uma diferença, mas, no final das contas, não é nada assim, entendeu? Pra mim o que, a tecnologia que mais surpreende de telas, no momento, é o HDR, né? O HDR, esses HDR 100, HDR... Eu acho que os HDRs atuais, os mais parrudos, eles conseguem trazer brilhos e luminosidades aí, que, cara, deixa os filmes, os jogos lindos demais. E não importa se tá em 1080p, não. Fica lindo de qualquer jeito. Fica bonito demais mesmo. É, no caso, o investimento que eu fiz em comprar a minha TV foi justamente depois que eu vi o HDR, cara. Eu fiquei de boca aberta, assim, a primeira vez que eu vi o HDR. Eu fui na casa do segundo player. A minha TV é bem parecida com a dele. A dele é de 43, a minha também é de 43, da Samsung. Acho que a minha é um modelo, um modelo acima da dele. Mas, cara, quando eu vi aquele, ele rodando o Monserrante Generations Ultimate no suíte em HDR, eu falei, mano, que cores são essas, cara? Que absurdo, sabe? Eu fiquei espantado mesmo. E realmente o HDR é uma tecnologia que eu me impressiono, viu? Me impressiono mesmo. Qualidade, a definição de cores é uma coisa absurda. Tem um canal no YouTube que eu costumo acompanhar, que é a pessoa andando numa cidade bonita. O que eu costumo acompanhar, ele anda no Japão. E ele posta em 4K e HDR. A qualidade é absurda, sabe? Você fica vendo assim, o lugar é... Kajin? Vaca Kajin? Não, não é o Kajin. É vídeo de pessoas que ficam andando no meio da cidade, sabe? Fica mostrando lugar. Caminhada de, por exemplo, Shibuya, de ponto tal até ponto tal, tá ligado? Aí o cara pega assim uma quilometragem boa e sai andando, gravando. A câmera não tem shake, a câmera não... tá perfeitona assim. Mas a definição do lugar, ela parece até mais bonita do que é o lugar. Porque tipo, se você vai atrás, que nem eu fiz, eu fui atrás de alguns lugares que eu vi, no Google Maps, assim, você vê as fotos, você fala, beleza, o lugar é bonito, mas no HDR ele tava mais. É muito bom, mas é... É outro nível, cara, é outro nível. No Play 4, o Switch, ele ainda roda, né, em HDR, mas... O Switch, se eu não me engano, não tem recurso pra HDR, mas as televisões com HDR, ele tem uns recursos de HDR fake, né? Ele consegue simular o HDR, é... quase... acho que ele chama de S... 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 R... H... S... R, se eu não me engano. Eu não lembro, mas é uma tecnologia que pega, que não é HDR, e coloca como se fosse um HDR, e dá uma... Nossa, dá um tchan. Por exemplo, o Xbox faz isso com os jogos antigos do... do... 360, por exemplo, o Final Fantasy 13, Final Fantasy 13, é... que só saiu no 360, né? É... Ele saiu aí, outro dia no Game Pass, e eu baixei pra ver como é que ele tava, que ele recebeu o patch, o update pra 4K, o update pra esse HDR, que é um HDR fake, né? E, cara, eu mandei umas fotos pra você, né, Punks? Acho que você viu, né? Acho que eu vi sim. Cara, parece um jogo atual, cara, é muito lindo o jogo. O jogo era bonito já na época, mas, cara, ficou muito lindo, parece... Nossa, cara. É surpreendente o que... É... 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 É foda, né, cara? As pessoas que não tem Xbox, não sabem o que é isso, cara, porque... A Microsoft tá mandando muito bem no console, nesse console novo, cara. Ela tá mandando muito bem. Desculpa, eu tenho meu Playstation aqui, mas o que a Microsoft tá fazendo? Ó... Não tem pra ninguém, não. Desculpa aí. Eu sou um mau jogo, meu Xbox. Eu vejo vocês falando, eu só fico... Não que eu fique triste, sabe? Porque eu já me soltei, saí dessa ideia de só comprar jogos e tudo mais. O único que eu tô focando mesmo agora é o Monster Hunter Rise Sunbreak, né? Eu também tô tentando aí ver se a comunidade aí me ajuda a comprar a versão do Switch, porque eu vou tentar garantir a versão do PC, a versão do Switch, eu não sei se eu vou pegar não. Se não me ajudarem, provavelmente eu não pegue, né? Então, como eu já saí dessa daí, eu nem penso mais em voltar a pegar esses videogames aí. Claro, quando eu voltar a ter meu poder aquisitivo novamente, eu penso em voltar a pegar Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S. Sim, não tenho interesse nenhum pelo X, porque o X, ele é o 4K lá e tudo mais, não me interessa. Eu vou jogando a 1080p, provavelmente, tá perfeito já. Então, eu vou atrás desses consoles e tudo. mas da Microsoft é os únicos que eu não tenho nenhum console ainda. Eu tive. Há pouco tempo atrás eu tive, até um 360, né, que acabei passando pra frente e depois não peguei de volta. Eu vejo vocês falando, a única coisa que eu posso jogar da Microsoft é no meu PC. E que eu usei bastante, né? A gente jogou bastante lá o jogo de tiro, lá o... O que é esse nome do jogo também? O Zombie alguma coisa Z. É o World War Z? Não. Isso. Era esse mesmo? Era o World War Z. A gente jogou bastante ele lá. Jogamos junto com o pessoal da Microsoft, que a gente jogava com o Yang, lá do Japão. Ele direto do Xbox dele, que é uma coisa que eu fiquei impressionado também. Tem muito jogo que tem compatibilidade, você joga com o X. É, ele jogava no X, eu jogava no S, você jogava no PC, e a... Esqueci o nome da sua amiga. A Shikimi? Não, não era a Shikimi. Não era a Shikimi, não. Era a Ana. A Ana. Ela tinha um outro nick. Ela tinha um nick, não esqueci o nick dela. Sim, sim. Ela... E ela também tava jogando no PC, não era? Tava, tava jogando no PC. Sabe um jogo que falam muito bem e que também tem crossplay e também tá no Game Pass, cara? É o Dead by Daylight. Falam muito bem desse jogo. Eu nunca joguei, mas falam que o jogo é muito bom. É. Esse é um jogo que eu acho que a gente podia dar uma investida, que ele também tem crossplay com tudo. Com tudo. PC, Xbox, PlayStation 5. É, ele foi um... Que teve o port muito bem feito pro Switch. E não foi um port cagado que algumas empresas fez, que fez só streaming, né? No caso. Eu falo, por exemplo, o Kingdoms Hurt, que teve só streaming. O Dead by Daylight tem pra Switch? Tem pra Switch e é muito bonito, muito bem feito. Não. Eu nem sabia que tinha, não. Tem, cara. Ele foi muito bem feito. Depois você vê aí uns vídeos de comparação pra você ver. Tem, tem sim. Tá até bonito. Olha o show que descrente. É o descrente porque... É, né? Eu não ouvi de... Só não conhecia. Eu não ouvi de... Esse jogo pro Switch. Eu até entendo, porque ele não foi muito... Foi divulgado. É, não foi tão divulgado, não. Mas, assim, como eu sigo uns canais que... Por exemplo, Digital Foundry, eu recomendo você ver o vídeo do Digital Foundry, cara. O port do Switch, lá eles mostram, claro, você tem aquela redução nos efeitos e tudo mais. Mas, pela plataforma, né? A diferença de PlayStation 4 pra Nintendo Switch, cara, eles fizeram um trabalho maravilhoso. O jogo tá bonito mesmo. Você vê os dois lá, tá lá. E tem parte que você fica na dúvida, se não tá igual. Falou muito bem desse jogo. Várias pessoas me falaram, joga esse jogo, esse jogo é bom, esse jogo é bom, esse jogo é bom. E ele tem, ele foi dado de graça na Sony, ele tá no Game Pass, né? Já não sei, no Switch, obviamente, não foi dado de graça. Né? E no PC, no... Na Epic, por exemplo, não sei se já foi dado lá também. Teria que dar uma olhada. Mas é um jogo que é bem fácil de jogar, de juntar galera pra jogar, sim. Com certeza. Com certeza seria muito bacana, hein? E você, vai se juntar a jogatina? Oxe, com toda certeza. É só vocês falarem pra mim que o Japão é esse troço pra baixar, Gui. Deixa eu ver por... Eu já tenho baixado. Eu não consegui acessar ele primeiro. Eu tô com ele baixado no Xbox, mas eu vi hoje, que eu também tenho ele no PlayStation. Eu não sabia que eu tinha ele no PlayStation. Eu vou baixar lá. E ele também é crossplay com tudo. Ah, ele já foi dado de graça assim na Epic. Ele já foi dado de graça na Epic também. Ah, então é um jogo que você pode jogar com qualquer pessoa em qualquer lugar, desde que ela tenha um hardware compatível. É, cara, isso é maravilhoso. Esse negócio de retrocompatibilidade é maravilhoso. Tanto que eu até nasci uma certa esperança em mim quando a Capcom fez lá o questionário, né, sobre o que os fãs queriam e lá tinha, se a gente queria ou não, o crossplay, né. Foi uma coisa que eu votei com gosto porque se tivesse, cara, eu não precisava, por exemplo, comprar duas versões, comprar do PC e comprar do Switch pra jogar com a galera. Eu faço muita live de Monster Hunter Rise e fiz muita live de Monster Rise e, cara, tem muita gente que joga comigo no Switch, tem muita gente que joga só no PC, tá ligado? Como eu não queria abandonar essa galera, se tivesse um crossplay aí ele seria perfeito. É, eu acho que o Monster Hunter World 2 vai ser nessa pegada, hein? Assim espero. Eu acho que vai ser nessa pegada. Eu acho que eles fizeram esse questionário pensando no próximo jogo da franquia, entendeu? Pode ser até que no update do Monster Hunter Sunbreak, né? Sim. Tomara, né? Mas, sei lá, será que o Sunbreak não tá muito perto pra eles fazerem alguma coisa assim, desse tipo? Cara, eles vão ter que mexer de repente já mexe no... Isso aí, né? Eu não sei se... É... É que a... Eu já não sei, né? Porque tem a rede da Nintendo, né? É uma rede nova da Nintendo. Eu não sei, né? Em relação a Capcom, eu sei que eles têm... Eles têm experiência de crossplay, por exemplo, Playstation 4 e PC, tá ligado? Já a Nintendo com PC eu não conheço nenhum jogo. Eu não tô... Não lembro nenhum agora no momento. Não, o Warframe, por exemplo, ele é crossplay com tudo, Paladins é crossplay com tudo, todos eles rodam no Switch. Não, sim, eu tô falando em referência referente a Capcom, porque a Capcom, ela fez do... É, eu falei Capcom, porque ela fez o Street Fighter 4, 5, quero dizer. É, tem o 4 também, né? O 4 eu acho que também é compatível. O 5, ele é cross-plataforma. O 4 não tem com o Switch. Eu posso jogar com quem joga no Playstation 4. Né? Mas no Switch, a Capcom mesmo, eu não conheço nenhum dela que seja crossplay, né? Também, eu não tô pensando aqui, não me recordo de nenhum. Nenhum jogo. É, realmente. Pô, será que eu vou poder jogar Monster Hunter, então, num Xbox com com japoneses doido no Playstation, cara? Bem provável. Eu acho que sim, eu acho que a tendência, né? Todos os... Vários jogos ficaram crossplay, né? Cross... Cross save, né, cara? Cross save nem tanto. Às vezes ele crossplay só. O cross save não. Que é um pouco triste, você não poder, tipo, trocar de plataforma e jogar com o seu char, entendeu? Isso é um pouco chato. Mas você conseguir jogar com amigos em outra plataforma, é bem provável que sim. Porque tem a questão de DLC, né? Que você compra DLC, compra coisinha, aí a empresa quer monetizar, então o cross save, eu ainda acho que não vai ser um negócio muito popular. Mas o cross play, sim. É, realmente. O cross play, sim. Também bota muita fé. O cross play, se você não tem duas, três plataformas, você tem uma, você consegue jogar com a galera que joga nas outras plataformas também. Isso é maravilhoso, cara. Eu vou te falar, o Diablo 2, ele saiu com o cross save. E, cara, eu pego no Switch e eu jogo o mesmo char. O mesmo char. É muito bom, cara. É muito bom. Mas isso é visando um jogo que eles eles não pensaram em vender DLC, vender patch, vender arminha, não pensaram em vender nada, né? No caso do Diablo, né? Eles fizeram um jogo lá pronto e toma e joga, entendeu? Sim. Agora, nesse caso, esses jogos, geralmente, eles vendem muita coisa, então, não acho que vai rolar. com certeza. Bom, bom, galera, esse aqui foi um podcast mais só pra gente poder bater um papo, já faz um tempo que a gente não gravava um podcastzinho aí e eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, mas a gente vai isso aí provavelmente pode até ser editado pelo CIOF, mas eu vou falar uma coisa aqui que não foi conversada entre a gente. A gente vai deixar aí alguns temas, né? Pode não ser no próximo podcast, mas eu vou deixar alguns temas pra vocês escolherem o que vocês acham que seria interessante a gente fazer aqui no podcast. Vamos ver o que vai sair de bacana aqui. A gente vai juntar alguns temas e colocar aí. É uma coisa que eu tinha pensado, mas eu realmente esqueci de conversar com a galera, né? Pode ser que não saia aqui. Mas é isso, a gente foi só um papo de boteco, só falando sobre alguns assuntos que a gente tem conversado, tem visto bastante aí na mídia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do formato. Se gostaram, deixem aí o comentário. Pensa que seria mais interessante a gente fazer de outra forma, pode comentar aí também. A gente vai conversar e chegar aí pra tentar melhorar esse podcast. Beleza? E comentem, comentem. Não importa qual plataforma vocês estejam, comentem. Por exemplo, tá escutando podcast, tá lá, tá lá vendo no YouTube, lá, no canal do Pancada. Você escreveu, você escutou tal coisa, ah, eu acho isso, isso, isso sobre isso. Escreve, manda um comentário. Caramba, eles falaram disso também. Coloca outro comentário, de graça, entendeu? Escreve outro comentário. Se você tá lá no Castbox, se você tá lá no, eu não sei se no, caramba, no Orelo, lá também tem uma área de comentários. Se você tá no Spotify, que eu não sei se tem parte de comentário no Spotify, eu acho que não tem. Mas se você consegue comentar de alguma forma, comente. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a intrigar o que vocês querem escutar, entendeu? O que mais impactou você? Ah, eu gostei muito quando vocês falaram do Game Pass. Ah, eu gostei muito quando vocês falaram da alta dos preços. Entendeu? Isso vai, isso direciona a gente. Exatamente. Bom, Ciof, onde é que o pessoal consegue te encontrar? Ah, Twitter, obviamente, arroba Ciof. Tem o Insta também, o Instagram, arroba Ciof. Mas, no momento, eu estou fazendo alguns vídeos e lives, né? Mais lives, eu estou com esses vídeos para editar, eu não dito nunca, na Ciof Gameplays. Se você colocar lá no YouTube, lá Ciof Gameplays, você me acha, né? E é isso. Basicamente, é isso. E você, Rick, onde o pessoal consegue te encontrar aí nas redes? Eu consegui me encontrar no Insta também, está como Rick Dias, com dois Es. No YouTube também, tem Rick Dias, também, com dois Es. E, no Twitter, que eu não faço a mínima ideia como é que está lá no Twitter, que eu não mexo naquele negócio lá. Ah, Kurosaki Eagle, alguma coisa assim, algum personagem de anime. Ishigo, não sei qual é o nome do... Eu conheço esse nome, eu não lembro de qual anime que é. É o Nick. É do Blit? Eu não assisti Blit. É esse seu nick lá, cara. É difícil, porque eu também nunca te acho, quero te marcar, eu não te acho. É um nome tão complicado que nem o Dono lembra. Nem eu lembro, cara, nem eu lembro, é pouco de Deus lá. Mas é como o Pancada disse, como o Ciof disse, vão colocando aí o que achou legal, que tipo de tema gostaria que a gente abordasse e que a gente vai fazendo sempre da melhor forma possível para que todo mundo curta o podcast, possa escutar e interagir com a gente também. E desculpa aí os meus rígis, porque quando envolve dinheiro aí eu fico muito bravo, então peço perdão aí pelos ataques de raiva. Não é nem 10% do tanto áudio que eu tenho no coração referente a isso, mas desculpa aí. Tranquilo. Acontece, cara, acho que isso é uma revolta normal ali, viu? Sinceramente. Essa sua revolta acho que é normal. Mas é isso, pessoal. Vocês podem me encontrar aqui no YouTube, vocês podem me encontrar também ali no Twitter, ambos com pancada play, também estou no Instagram. Pancada play ou pancada plays? É pancada plays. Pancada plays. Vai ser no final, exatamente. Eu já estou falando aqui errado, ó. Falei do... Falei do Rick ali, mas eu estou passando o endereço errado. o pessoal vai... Cadê você, mano? Cadê? Não estou te achando. Cadê você? No YouTube, no Twitter, no Instagram. Ultimamente eu não ando também postando muita coisa também nas redes sociais. Compartilho mais alguns posts ali no meu Instagram, coisas geralmente que saem ali em relação a Monster Hunter da Capcom, né? Que é o foco principal aqui do meu canal. Dos meus canais, né? Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que ouviram aí o podcast. Deixem o like, se inscrevam e valeu!